E aí família Palmeiras, hoje é dia de Palmeiras cast by Betfair, Rude Landute, sem derrubar o microfone. Fala, meu irmão, eu tô me segurando depois daquele dia que eu quase quebrei a estrutura, Puta estrutura da hora, né? E aí, irmão, beleza? Beleza, e o maxilar tá recuperado? Porque a gente riu pra caramba no último. A gente deu risada e daqui a pouco o Amaral tava chorando e eu fiquei meio... Caraca, eu tô rindo e ele começou a chorar depois de contar a história do cocô. Agora ele tá chorando, velho. O cara tem que dividir. A hora da gente rir, senão parece que ele tá rindo do cara chorando, não é verdade? O Amaral é irmão demais. O Amaral é demais. É só você... Ó, o Amaral é um cara que você vai amar a vida inteira. É só você não jogar bola com ele. Porque ele fica brigando com você o jogo todo e ele esquece que o cara é humorista, não é um ex-jogador. Ele joga sério, né? Sim, mas eu sou um imitador e olha lá, velho. O cara fica brigando comigo. Mas o Amaral é um dos caras mais legais que tem. E esse cara aqui conhece ele? E hoje, Roderá? Um dia especial, porque esse convidado que tá com a gente aqui, ele tá aniversariando, cara. Mas é hoje? Quase. É, quase, né? A gente tá gravando alguns dias antes, mas é especial ao aniversário dele. E é lá do parabéns. É um grande nome da nossa história, um grande arqueiro. Muito bom, né? Pra nós é um prazer inenarrável receber Veloso! Fagner Veloso! Eu vou fazer essa imitação aqui, cara, desculpa! Não brinque comigo! É um prazer estar aqui com vocês também. E eu estava falando do Amaral e não tem como, né? O Amaral realmente é uma figura impressionante. Eu não vejo o Amaral triste nunca, cara. É verdade. Quando você conversar com o Amaral, ele tá rindo, ele tá sempre de bem com a vida. É sempre uma alegria falar com o Amaral, porque se você não tá muito legal, tá meio triste, ele vai te contagiar, você vai ficar bem também. Então é muito legal. A gente faz viagem junto, a gente vai rindo o caminho todo. Então é muito legal o Amaralzinho. Muito. Isso é uma pessoa especial. Essas viagens são muito legais, pena que eu não sou chamado, cara. Só vai a galera da hora. Você vai tomar a dura dele, você tá falando que não dá pra jogar bola com ele. Não, mas aí... Pode falar que não dá pra jogar com ele, pô. Mas era só pra ter entretenimento no podcast, eu vou, cara. O Amaralzinho agora quer ficar lançando o jogo inteiro. Ele, né? Olha o que, Amaral, né? Olha lá. Ele quer ficar lançando. Mas ele dá uns expôs em você, assim, não? Não dá nada. Ele tá muito chato pra jogar. Eu tô falando, Amaral. Calma, Amaral, calma. Já passou. Já jogamos. Não tá valendo mais nada. A gente jogando um evento beneficente. Ele brigando. Eu falei, Amaral, não sei se você sabe, mas é beneficente o evento. É em prol das pessoas. Ajudar as pessoas. Não é pra brigar com as pessoas. Cara, Amaral, já vou contar uma historinha do Amaral. Vai lá, vai lá. A gente foi fazer um jogo no Paraná. E aí apareceu um moleque cheio de segurança, cara. Quem será que esse moleque era? Era um tal de Neymar. Eu pensei até que era Neymar. Ele deve estar falando o nome errado. Não conhecia, não sabia. Ele tinha 17, 16 anos. O Neymar. Aí fomos jogar. Amaral no meu time e o Neymar contra. Rapaz, o Neymar escapou de ter uns dois cruzados já pra fazer naquele jogo. Porque o Amaral deu de carrinho no Neymar e o Barcelona queria contratar por uns 50 milhões de euros. Falei, você tá maluco, Neymar? Ô, Amaral, você vai quebrar a perna do moleque aí. Vai pro Barcelona agora. 50 milhão, eu não quero saber, tá aqui dentro. Ele leva a sério até para o ímpar. Vou dar uma voadora ali. O Amaral leva a sério até para o ímpar, cara. É, é impressionante, Amaralzinho. Peloso, o pessoal me passou algumas informações aqui. É. Você é nascido em Araras, em 68. Me deram até o nome da rua que você nasceu aqui. Dr. Firmo Lacerda de Vergueira, a famosa Rua 7. Perfeito. Lá na cidade do interior de São Paulo. Me deram alguns detalhes aqui da primeira casa que foi construída pelos seus pais e que você usava o portão como gol. É, é verdade. Aí eu queria que você contasse um pouquinho pra nós, assim, dessa sua relação de infância com o futebol. A gente sabe que tem raízes palmeirenses aí. Inclusive, tem um irmão seu batizado com o nome de um outro ídolo de palestra. É, é verdade. Então, na verdade é isso. Meu pai era muito palmeirense, né? Meu pai falava de Uberdã, Valdir de Moraes. E meu irmão mais velho, ele nasceu em 64. O goleiro do Palmeiras era o seu Valdir, né? Então ele batizou meu irmão com o nome do Valdir em homenagem ao seu Valdir. Depois, né? Como é que eu ia imaginar que eu ia trabalhar com ele, né? O Valdir e o Joaquim de Moraes iam me ajudar a me lançar, me treinar. E aí eu pude contar essa história pra ele, né? Foi muito legal essa homenagem que meu pai fez. E eu vim trabalhar com ele aqui no Palmeiras. Então meu irmão era goleiro também. Meu irmão era goleiro, mas nunca chegou a ser profissional. Jogava na cidade, né? E eu, quatro anos mais novo, ele é de 64, eu de 68, eu acompanhava sempre o meu irmão, né? E como a gente muitas vezes não tinha onde jogar, eu fazia o portão como gol. E meu irmão chutava, eu ficava no gol. Depois eu chutava, ele ia pro gol. E isso incomodava demais meu pai, porque naquela época eu acho que a gente não conseguia pegar, fazer muitas defesas. Pegar muita bola, ele ia acabar quebrando todo o portão. E aí... Tu tava bem treinado, né? Não tinha o seu Valdir na minha vida ainda. E aí a gente sempre tinha que fazer um... arrumar o portão, consertar o portão, porque a gente acabava sempre quebrando. Meu pai ficava muito bravo, né? Mas por fim acabou dando certo, né? Aquele portão foi o começo de muita história, muita história pra contar. Caraca. E de onde vem essa vontade de jogar no gol, né? Porque o pessoal fala que o goleiro é... Assim, acho que é uma das posições mais difíceis do futebol, né? Porque o trabalho é incessante. É talvez o cara que menos participa durante o jogo, mas que encontra a partida quando é acionado também. Tem que estar ali sempre alerta. É, hoje acho que até mudou o goleiro. Hoje joga muito com os pés também, inicia o jogo, né? Ajuda a construir lá de trás. Mas a minha história como goleiro, muitas vezes o jogador vai tentando na linha e vai pro gol, né? Não consegue jogar. Vai, vai, vai indo pra trás, começa na frente atacante, vai pro meio, vai pra defesa, acaba no gol, né? O meu caso não. O meu caso, eu... Quando eu era muito criança, meu pai, eu fiquei sabendo que ele jogava às vezes também no gol. Aí o meu irmão, eu vi muito jogar no gol, meu irmão, acho que foi, assim, uma inspiração, porque acompanhava sempre, ele jogando e eu mais garotinho, né? E fui tomando gosto. E depois eu acabei começando a treinar também, ir pros times dos garotos da cidade e sempre no gol. E acabou sendo a minha opção mesmo. Depois fui fazer um teste na Ponte Preta, aí surgiu o Palmeiras, vim pro Palmeiras e fiz o teste no infantil ainda, pro gol, acabei sendo aprovado. E aí passei por todas as categorias do clube, né? Infantil, juvenil, júnior, aspirante, até chegar no profissional. E na época era bem diferente a galera ver hoje a base do Palmeiras, né? Não era o que é, né? Não era muito mais perrengue, vamos dizer. Não, era perrengue, saí de casa com 14 anos, na minha época não alojava garotos de 14 anos, eu fui uma exceção, fui aprovado e liberado pra que eu pudesse ficar na concentração, porque só alojavam a partir de 15 anos, se não me engano, que já era juvenil, era meu último ano de infantil. Então abriu uma exceção, eu vim pra São Paulo, morava na concentração, né, que ficava ali na Água Branca, aqui pertinho, e ia treinar todo dia. Então foi assim, e com dificuldade, né? Até falei com o Luizão, a estrutura que tem hoje, né, que a garotada tem acesso, tem a parte de recriação, de jogos, né? E eu vi ali uma mesa de pingue-pongue, eu lembrei que na concentração, lá na casa do atleta, né? A gente tinha a mesa de jantar, que era redonda, a gente juntava duas, botava um... Esticava um negócio no meio lá, que não era rede, e fazia uma mesa de pingue-pongue. Uma mesa redonda. Duas mesas redondas, era a nossa mesa de pingue-pongue, né? Isso é só um pequeno exemplo dos perrengues que a gente passava e das comodidades que tem hoje, né? É, mudou o momento, ele foi fazer um tour aí, né? Sim, eu levei ele conhecer a estrutura, né, que fazia um tempo que o Veloso não vinha. Ele falou que fazia uns 5 anos que ele não vinha aqui, e aí apresentei pra ele toda a estrutura que ele vê pelos vídeos lá, que de vez em quando alguém vai lá, conta, né, que teve aqui, hoje ele pôde ver pessoalmente. É, eu tive há pouco tempo com o Gagliotti, o Gagliotti me falou muito dessa modernização, de toda a estrutura que tem, né? E realmente é impressionante como o Palmeiras tá na frente de todos, até nesse sentido de estrutura, né? A condição que dá pros atletas hoje é, assim, de excelência mesmo. O cara tem todas as condições pra estar tranquilo aqui, se preparar, só pensar nos jogos, nos jogos, né? E não tem limite, né? Não dá pro cara dizer que ele não tá preparado, que ele não tem uma condição boa. Tudo que ele precisa, o Palmeiras oferece pra ele tá bem preparado, pra se condicionar pros jogos. E só uma coisa, Luiz, é porque isso é muito importante a gente falar, que na época do Veloso a gente nem tá falando só de base. Não é só o Palmeiras, era uma outra época, né? Outra época. O futebol se profissionalizou demais. E é o que o Veloso falou. De repente, era uma época que você tinha várias preocupações e uma delas era, claro, ele tem a preocupação pessoal dele, da vida, o jogador nunca vai mudar isso, né? O cara tem as contas e tal, beleza. Mas hoje, com a estrutura que tem aí, eu quero saber a diferença na tua época, Veloso. Qual que eram as suas preocupações no dia a dia? Cara, eu preciso treinar fora daqui, porque de repente eu não tenho, eu não sei, eu tô dando um exemplo, eu não sou jogador. Eu não tenho a melhor esteira do mundo, eu preciso, de repente, sei lá, eu não sei nem se na época tinha. Eu vou fazer um complemento. Um complemento, digamos assim. A gente não tinha esteira, a gente não tinha academia, a gente muitas vezes ia treinar fora, a gente não tinha campo pra treinamento. Quando eu comecei em 89, a gente não tinha o CT. O CT foi na década de 90, que eu comecei, o primeiro treino que teve aqui eu treinei, né? Que foi quando inaugurou. Caraca. É, mas em 89, por exemplo, a gente não tinha campo de treinamento, a gente ia treinar em Pirituba, ali aquele campo do lado da estação, a gente ia treinar fora. A gente ia treinar numa fábrica, eu lembro, nós fomos treinar com o Jair Pereira numa fábrica, não sei se era São Bernardo, São Caetano, por aí, não lembro. E chegou no final do treino, os funcionários terminavam o turno e eles iam pro campo jogar, que era o horário deles. Eles entraram e nós tivemos que sair, cara. Uma coisa impensável. É, os caras entraram, é isso aí. Não, profissional, cara, não dá pra pensar um negócio desse hoje. Os caras, não, agora é o nosso horário. Mas como assim? Nós estamos, o Palmeiras, é o Palmeiras, nós estamos treinando. Irmão, o nosso horário. Não, o nosso horário, os caras entraram, nunca tínhamos que sair, bora. Deixa a gente treinar aqui, porra. É, olha só, assim, é impensável. Ó, Veloso, tá brincando. Mano, a gente não é tão longe assim, velho. Peraí, foi 90 isso aí, com o Jair Pereira, o treinador. Nós fomos treinar fora, acabou o turno da empresa, eles entraram no campo, tiraram a agenda do campo, cara. Então, olha o tamanho das dificuldades que a gente tinha pra treinar. A gente ia correr no Ibirapuera, a gente ia correr no Morumbi, nos parques que tem por aí. Então, a gente não tinha nada, não tinha estrutura nenhuma, não tinha uma academia, não tinha nada. A gente muitas vezes treinava no vestiário quando chovia, tinha colchão pro goleiro, né, meu caso. Botava os colchões no chão e ficava chutando bola e ficava caindo no colchão, porque o vestiário, o piso era esse. Tinha uma borracha ali, aquela borracha de vestiário pra não escorregar, mas era duro, então você precisava se proteger. Então, a estrutura, ela não tinha, não tinha, não tinha uma academia. A academia tinha uns aparelhos, mas era quase que amador mesmo. Mas isso era aqui ou em outros clubes também, você acha? Ah, eu não sei, eu não tenho conhecimento dos clubes. Não, você tinha amigos e tal, não sei, eu tô perguntando se era geral. Porque o futebol no todo se profissionalizou muito mais, né, a gente tá falando do todo. O Palmeiras, o que ele chega aqui hoje, mas às vezes ele fala, não, pô, mas todo mundo, a gente correu no Ibirapuera e tinha os rival junto com ele. É, não, encontrava? Encontrava, encontrava o Corinthians lá, encontrava o Português. Às vezes ia ter o clássico no final de semana, o adversário tava lá já, entendeu? E você encontrava lá, várias vezes. Que loucura é isso, cara. Várias vezes. Você ia no Ibirapuera, o outro time tava lá também. E coletivo, quando fazia, era no campo de jogo, quando podia usar, porque a gente tinha que preservar um pouco. Mas mesmo assim, o campo era horrível. As condições do campo que a gente jogava no final de semana, os jogos oficiais, era muito ruim, porque a gente usava pra treinamentos. O gol aqui da entrada, né, onde era o vestiário, não tinha grama na parte do gol. Até a marca do pênalti ali era terrão. Então, assim, e pro goleiro, principalmente, era muito difícil jogar, porque o campo não tinha condições. A bola que batia no chão criava uma dificuldade terrível pra gente. Cara, isso é muito louco. Veloso, você é um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, do Palmeiras, sem dúvida. Pra muitos é o melhor, ou top 3, tal, assim, vai. Você acha que, esse negócio de comparar a época é perigoso, é. Mas eu não posso, eu preciso fazer essa pergunta. Tu acha que a estrutura que tem hoje, os goleiros, tu acha que tu teria sido um goleiro ainda melhor do que tu foi nos anos 90? Ah, eu acredito que sim, Rudi, porque eu sempre gostei demais de treinamento. Gostava muito de treinar, porque eu pensava assim, ó. Se eu treinar bem, se eu treinar no meu limite, no domingo eu vou estar tranquilo, sabendo que eu fiz tudo que eu tinha que fazer pra estar pronto pra jogar. Então hoje, com toda a estrutura que tem, com o gramado que você tem, com a bola, o material, e profissionais competentes, profissionais que sabem até o seu limite, porque eu não sabia. Eu treinava até o fim, tanto que hoje falta músculo na direita, falta músculo na esquerda, falta músculo na perna, parafuso nos ombros. Então assim, eu não sabia o meu limite, eu não parava de treinar. Depois, quando eu fui amadurecendo, oufindo um pouco também, o treinador falava, não, hoje tá bom, tá, já um pouquinho mais de conhecimento, a parte da fisiologia já entrando no futebol, e a gente começou a ter um pouquinho de limite, porque quando eu comecei, era... Eu cheguei assim, nos primeiros treinos, né, que o Leão chegou, e eu querendo mostrar, querendo conquistar espaço também, porque o Zete tava aí, machucado, mas tava aí. Então o Zete já era um ídolo do torcedor. E o Zete sempre foi uma referência também. Eu pensava, se eu não treinar muito e não jogar muito, eu não vou onde ficar. Então era a minha oportunidade. E aí, começou um treinamento, eu treinei com o auxiliar técnico, depois veio o auxiliar da preparação de goleiro, depois veio o treinador de goleiro, e por último veio o Leão me treinar. Então eu passei por quatro no mesmo dia. Chegou no final do treino, ainda teve bate-bola. Quer dizer... Tava... E era assim, cara. Até teve um dia no treino que o Leão teve que entrar no gol, porque como a gente tava com os goleiros machucados, tava só, acho que eu e o Wilton, que era um goleiro da base, só dois pra uma pré-temporada, onde tinha uns 30 jogadores, e a gente fazia finalização depois de fazer um específico todo, chegou um momento do treino que a minha perna, a minha musculatura começou a falhar, sabe? Eu ia levantar e falhava. Tava no desgaste. É. E aí até o Leão, que era o treinador, já teve que ir pro gol, porque eu caí. Eu caí, literalmente, eu caí. De tanto treinar. E era assim naquela época. Caramba. A outra época é diferente. É, a outra época, né, cara. A gente vai ver que tem relação... Até o Leão precisou ir pro gol. Fazer o paralelo é perigoso, eu sei. Mas é legal ouvir o Veloso falando que sim. Eu também acho, né? É uma opinião, mas eu não sou fisiologista nada. Eu acho que além só dessa questão da fisiologia, acho que também os trabalhos, né? Tempo de reação, entre outras coisas, muda bastante. Flexibilidade, né? Porque hoje você começa a trabalhar essas atividades com o goleiro já desde novinho. Que é aquilo que o Veloso falou, por exemplo. Ele pulava em almofada, pulava no chão. No portão dele. Eu só acho que hoje você tem que ter um equilíbrio que é importante. Muitas vezes eu não vejo. Às vezes dá muito mais importância do que o goleiro faz com os pés do que com a mão. Isso eu não gosto. Às vezes, ah, o cara é muito bom com o pé. Mas com a mão não resolve. Então, pra mim, o goleiro primeiro tem que ser muito bom com a mão. Principalmente num tamanho desse. Pra jogar no Palmeiras, Corinthians, Flamengo, São Paulo. Tem que ser muito bom com a mão. E depois ele precisa sim se virar com o pé também. Mas a gente não pode inverter a relação. O goleiro evita o gol com as mãos. Não dá pra falar que ele vai organizar o time com o pé porque ele é muito bom. Se ele fosse muito bom, ele não tava de luva, né? Ele era meia e ia fazer gol. Ele ia ganhar muito mais dinheiro, né? O Everton falou que foi atacante, né? Ia ganhar muito mais dinheiro. O Everton falou que foi atacante e aí num jogo faltou alguém pro gol. Ele foi pro gol. Jogou no gol e tinha um cara do lado de fora olhando e falou assim, ó, tem um jogo amanhã. Meu time tá sem goleiro. Você não quer ir jogar, não? Não, não, mas eu não sou goleiro. Eu sou atacante. Não, não, você é goleiro pelo que você fez aqui. E aí começou a história dele no gol. Jogava na linha, jogava como atacante. É, hoje usa bastante mesmo. Eu acho que esse era um lado que eu ia ter que me tá preocupado também, me desenvolver, mas eu acho que isso com muito equilíbrio, né? Pra mim a principal função do goleiro continua sendo evitar gols. E hoje estão atropelando as coisas. A gente vê que às vezes até o treinador faz uma opção porque o cara é melhor com o pé. Eu acho inconcebível isso. O goleiro vai ficar no gol porque ele é melhor com o pé do que o outro que o OBA é melhor que ele defendendo. Exato. Mas é tão louco isso porque eu sempre gostei de chegar cedo, cedo que eu falo, 40 minutos antes, pra ver a galera se aquecendo. Eu sempre gostei muito de futebol, né? Antigamente você vê o goleiro aquecendo, o preparador de goleiro chutava, aquela fase. A gente da torcida sempre acha, pô, por que o preparador de goleiros não tá jogando? Porque o cara lança toda a bola perfeita pro goleiro. A gente fica observando essas coisas de moleque. E, pô, e aí você vai lá, pega a bola nova e tal. Hoje, a gente tem 10 minutos disso e 10 minutos do goleiro recebendo a bola com o pé e fatiando. Todos os goleiros fazem isso, não é só o Everton. Realmente, você falou muito bem, mudou, né? Você é de uma geração que o Rogério Senna era exceção. Não era normal o cara jogar bem, né? É que ele batia falta também, né? Tio Chilaverde, Rogério... Mas a gente fala 3-4. Hoje, se você achar a Premier League, não tem um goleiro que não sabe fatiar uma bola às vezes melhor do que o De Bruyne, velho. Porque os caras são muito bons. Mas eu entendo o que o Veloso fala. O bônus tem que ser o cara joga bem com o pé. Ele tem que ser o goleiro primeiro. Sim, sim. E eu acho que é ruim isso até. Porque o goleiro tem a capacidade de decidir o jogo contra, não a favor. Com o pé, ele não vai decidir nunca o jogo a favor. Raramente a gente vê um goleiro que coloca uma condição de ataque lá na frente com qualidade, para decidir. Mais atrás, ele vai decidir se ele não estiver bem treinado, se ele não estiver bem preparado. Então, acho que a probabilidade muito maior dele cometer um erro, uma falha, se ele não estiver bem treinado, e complicar o time é se ele realmente não tiver essas virtudes com a mão. Veloso, a sua estreia foi em 88, contra o Operário, um jogo que o Palmeiras venceu por 6x1. Na sua trajetória, desde quando você chegou aqui para a base, até chegar nessa sua estreia como profissional, teve algum perrengue que você passou nesse meio do caminho, que você chegou ao ponto de pensar assim, meu, puta, vou jogar tudo para o alto, vou voltar para minha casa, porque não dá, não aguento isso aqui e tal. Foi um período difícil, né? E assim, minha trajetória no Palmeiras, eu cheguei com 14 anos, o que aconteceu, que me ajudou muito, foi que com 15 eu já estava na seleção brasileira infantil, né? Foi a primeira seleção que disputou o Mundial, e eu fui campeão na França. Então isso já mudou o olhar, assim, do dirigente, das pessoas que viviam a base comigo, né? Mas eu passei por dificuldades muito grandes, eu tive uma fratura no juvenil, por exemplo, com 16 anos, que me tirou do futebol por 15 meses, né? Caraca! É, eu estava, um jogo, estava jogando em Pirituba, a gente jogava lá o juvenil contra a Ponte Preta, e no último lance do jogo, assim, era uma partida, eu tinha acabado de chegar da seleção, a gente estava jogando contra a Ponte, a Ponte era um grande adversário, né? E o André Cruz, que era o capitão da seleção, jogava pela Ponte Preta, então foi um jogo muito duro para a gente, a gente precisava ganhar, eu peguei um pênalti do André Cruz nesse jogo, e estava um jogo muito parelho, estava 3x2 no final. E aí saiu um escanteio. O último lance, sim, cruzou a bola na área, um atacante lá da Ponte cabeceou, na hora que eu fui para a bola, um jogador do meu time foi tirar e deixou meu braço, o dorso assim da minha mão, bateu no cotovelo, quebrou, mas foi uma coisa muito feia. E na hora que eu olhei assim, meu braço para trás, né, eu consegui colocar no lugar e fiquei no chão e gritando para o juiz que eu estava, tinha acontecido uma fratura, né, que ele tinha que parar o jogo, ele achou que eu estava querendo ganhar tempo, fazer terceira, mandou o jogo seguir. E aí a bola saiu da área, que ela foi afastada, e ficou com o jogador da ponta, ele chutou e a bola veio para o gol e eu não conseguia levantar. E a bola foi quicando assim, passou do lado da trave e o jogo acabou. Eu não fui nem substituído, nem substituído. Acabou o jogo, eu saí, fui para o hospital, e aí foi constatado uma fratura muito grave, eu tive que fazer uma cirurgia, colocar pino, colocar placa, inclusive foi um, era na época, era um diretor do Palmeiras, chegou a ser vice-presidente do Galhote, se não me engano, o Vitor Frugges, que me operou, e eu passei pela primeira cirurgia, coloquei placa, coloquei pino, fraturei os dois ossos, né. Caraca! Foi muito sério, coloquei pino, coloquei placa, aí depois, um período, eu fiz outra cirurgia para retirar o pino, retirar a placa, porque estava tendo um tipo de rejeição, estava com problema, com dor, muita dor no braço. Tive que fazer uma cirurgia para retirar a placa, e isso aí, talvez uns três meses depois, quatro meses depois, e nesse período aí de fisioterapia, de ficar no DM, eu conheci o Leão, isso foi legal, né, tive uma aproximação com o Leão, fiz uma certa amizade com ele, ele se recuperando também, ele estava com uma tendinite no joelho, e o Leão era uma grande referência para mim, um grande ídolo, né. E quando eu fiz essa segunda cirurgia, passou aquele período todo da fisioterapia, aos poucos eu fui sendo liberado para o campo de novo, isso eu já estava com, sei lá, uns nove meses afastado. E aí chegou um dia que eu consegui fazer um coletivo, aí eu fiz meu primeiro coletivo, e eu lembro ainda que eu estava com o meu braço, cara, tinha um caroço aqui, parecia um outro cotovelo, da calcificação que ficou, né, ficou um negócio estranho. Para você ter uma ideia, eu colocava uma cotoveleira aqui no meio do braço, para proteger, porque ela parava aqui, tanto que era o caroço que eu tinha no braço. Sim, não passava. Não passava, então minha cotoveleira ficava aqui, eu coloquei só para proteger mesmo, enrolei uma faixa e fui para o coletivo. Meu primeiro treino, assim, com bola, liberado, geral, vai lá e faça o treino. Aí eu fui feliz da vida, né. Eu lembro, é louco, né, a gente não tinha noção de nada. Eu lembro que lançaram uma bola, assim, para o atacante, no coletivo, e eu fui, cara, e fui com o braço e dividi, ele chutou e eu botei o braço para travar. Com o braço, com o braço todo estourado, né. Aí eu prendi a bola, ele chutou e caiu e eu fiquei com a bola, e nada. Não, falei, pô, para mim foi, foi, estou zerado, né. Segurar uma pancada dessa com o braço e nada, beleza, fui embora. Saí do treino, feliz da vida e fui para o médico. Aí cheguei no médico, falei, ó, fiz o coletivo, deu tudo certo, está legal, meu braço dividi bola, está zerado. Aí eu vi que ele estava comigo, não estava legal, né. Aí eu falei tudo, ele falou, é, mas não está bom. Falei, mas como assim, acabei de fazer o coletivo. Ele falou assim, não, não está bom. Nós temos a radiografia, não calcificou, você vai ter que fazer uma outra cirurgia. Nossa, caraca. Aí eu baquei, aí eu falei, ah, não, não é possível, né. Tinha acabado de fazer um coletivo, tinha acabado de voltar, tinha passado por um período afastado. E aí ele falou, é, mas vai ter que operar. Eu falei assim, então não vou fazer nada, vou parar com esse negócio, não vou me jogar bola, eu vou para casa, vou ver o que eu vou fazer. E depois a gente conversa, né. Aí fui embora, fui embora sem saber o que fazer mais, né. Falei, e agora? Porque não estava de jeito nenhum nos meus planos outra cirurgia, né. Já tinha feito duas, já tinha passado um período muito ruim afastado. Imagina, cara, imagina a cabeça, né. Moleque, né. Seis e sete anos, cara, não sabia se ia virar, se ia dar certo. Não tinha perspectiva. Aí eu liguei para minha mãe, cara. Liguei para minha mãe e ela falou assim, ó. O médico falou que você tem que operar? Aí falou, mãe, mas eu não estou afim, não. Acho que eu vou largar a mão. Ela falou assim, não, faz o seguinte, liga para ele agora. Porque se não for para não chorar, eu vou acabar chorando também. Liga para ele agora e marca a cirurgia e vamos fazer rápido para você voltar logo. E foi isso que resolveu a minha vida, na verdade. Minha mãe falou para eu fazer. Fiz isso, liguei para o médico, marquei cirurgia, fiz a terceira. E aí, funcionou. Aí aconteceu. Mãe é mãe, né, irmão? É aquela palavra que passa aquela confiança para a gente, filosofia. Tipo assim, faz. Se não der, beleza. Mas faz. Você tentou. Você tentou. Pelo menos foi aquele estímulo. Aquela fagulha que você precisava para não desistir. Você precisava ouvir para te manter ali no prumo. É, assim, liguei para a pessoa certa. Minha mãe acreditou demais. E foi uma terceira cirurgia difícil também. Porque meu braço não estava calcificando a fratura. Então, eu tive que retirar um osso da cintura para fazer um enxerto. E aí esperar todo o processo de cicatrização. Aí foi, acho que, mais uns 3, 4 meses. Eu sei que no total deram 15 meses. 15 meses de recuperação. Aí para finalmente eu voltar. 1,3 meses, cara. Aí voltei, quer dizer, e por todo esse período eu perdi muito tempo, né? Ter que ficar 15 meses na base sem jogar é muito difícil. E aí, porque eu disse. Por isso que foi importante eu ter sido campeão lá atrás com a seleção. Sim, sim, sim. Então, fez com que falasse, não, vamos esperar. E aí a coisa foi acontecendo. Depois eu voltei. Aí fui convocado para a seleção de novo. E aí a coisa foi. E tá, esse negócio... Cara, eu não sabia dessa história do Veloso. Realmente, a gente convive várias vezes. Tem uma cicatriz. Eu nunca tinha reparado. Meu braço não gira até hoje. Eu joguei minha carreira toda assim. Meu braço não tem o movimento do outro. Não tem. E aí eu aprendi, eu me adaptei. Porque quando vem uma bola de frente no chão... Nossa, é mesmo. Não tem como, né? Você não tá conseguindo girar mais? Não gira, minha mão não gira. Mas foi a vida inteira assim. Sempre. E aí quando vem uma bola no chão, eu tinha que compensar no ombro. É. No ombro. Para poder fazer a defesa. Porque senão assim eu não ia conseguir. E te deu problema no ombro depois? Deu, fiz três tiros de duas no ombro. Ah, por causa disso. Provavelmente, né? Não sei. Foi sobrecarregando de eu ter que o tempo todo ter que compensar no... Não, mas por isso que eu acho, velho, assim, esse podcast, velho, não é nem que eu faço parte. Amanhã pode nem ser que eu esteja aqui e ponha uma pessoa bem melhor que eu aqui. Nossa, né? É. Mas faz parte da vida, é isso mesmo. A questão, o que eu falo é o seguinte, esse podcast é tão legal, quem idealizou, né? Foi feito um convite pra mim através da galera do Luiz, do Edu, da Letal, mas assim, quem idealizou é tão legal porque a gente, eu me ponho aqui como um torcedor conversando com o Veloso. O Veloso é um amigo pessoal que eu tenho, mas eu tô como um torcedor aqui. E a gente tem ele como ídolo, né? Entre outros tantos ídolos que passam aqui. E tem uns detalhes que eu acho que a galera que tá assistindo e não sabia disso, faz o cara virar até mais ídolo do que já é, porque o cara fala, mano, o cara sempre foi palmeirense, não desistiu do Palmeiras, não desistiu dele, e o maluco tava todo ferrado com 16 anos, voltou e jogava assim e deu a vida e, cara, pra muitos é o melhor goleiro da sua do Palmeiras, ou tá no top 3, tal que seja. Eu fico pensando, qual que foi o momento, Veloso, que tu parou, que tu ganhou o primeiro título que tu ganhou, que você, mano, que você deve ter desabado em algum momento, chorado e lembrado de tudo isso, falado, caralho, irmão, que bom que eu liguei pra minha mãe. Foi. Ah, eu tive, então, depois voltei, seleção e tudo, e a vida continuava, né? Mas, assim, aí teve o jogo de 88, que assim, você começa a se realizar, né? Pra ver que realmente valeu a pena. Depois eu estreiei com o Leão em 89, aí que eu disse também que foi importante conhecer o Leão nesse período, né? Que, com certeza, ele viveu um pouco daquele sacrifício de acreditar e de buscar, e aí me deu a oportunidade em 89. Aí joguei em 89, 90, 91, fui emprestado, saí do Palmeiras, depois em 93 voltei, comecei a jogar o Campeonato Paulista que ficou marcado na história do clube, depois de 16 anos, né? Machuquei de novo, saí de novo, voltei de novo, e aí em 94 que foi que a coisa começou realmente a funcionar, né? Eu voltei pro Palmeiras, o Vanderlei me deu a oportunidade de voltar a jogar, porque, assim, eu tinha uma obsessão, eu tinha que jogar, eu tinha que jogar, eu queria jogar, eu queria, minha briga diária era pra jogar mesmo, então eu tava tendo lesões, tava tendo problemas, saía, ia pra um lado, fui pro União, fui pro Santos, e sempre buscando meu espaço, até que em 94 o Vanderlei me deu a oportunidade de jogar naquele time que foi campeão brasileiro, né? E a final foi contra o Corinthians, então, assim, foi a única vez na história que o Palmeiras enfrentou o grande rival numa final de brasileiro, e esse foi meu grande título, assim, depois de todo esse sufoco, esse perrengue, essa luta pra estar em campo, pra estar jogando e ganhar aquele campeonato, por isso foi muito especial. Muito legal. Imagina o Veloso levantando aquele troféu, lembra do, qual que foi, tinha um troféu que era muito pesado, né? Era do Paulista, que era o Palácio do Palácio, que tem a miniatura ali atrás. Você falou, como é que eu vou levantar isso aqui agora, cara? Ferrar meu ombro aqui. Não, depois ficou legal, o braço, o ombro, só tinha, só não era legal porque não tinha toda a mobilidade, né? Mas, a gente foi adaptando, foi levando e deu certo, deu certo. O que é legal, assim, ele... Funcionou, graças a Deus, velho. Ele fala da lesão, né? De conhecer um grande ídolo que é o Leão, ter uma convivência próxima, fazer a volta por cima, né? E conseguir ter uma trajetória de uma carreira que em um determinado momento ele até achou que talvez não virasse, não fosse ter, né? Mas, ô Veloso, você já imaginou em algum momento que você, com 19 anos de idade, sendo titular do Palmeiras, você fez brilhar o olho de um garoto no interior de São Paulo, que ele tinha poucos anos a menos do que você e você era o ídolo dele e ele virou o goleiro e depois de um tempo ele veio a jogar junto contigo? É, cara, a gente não tem ideia, né, do alcance de tudo isso, né? Primeiro, claro que, assim, era uma realização de um sonho meu, né? Do meu pai também, que tudo tava acontecendo. Porque, como eu falei, eu sempre fui em Palmeiras, sempre fui nos jogos e, de repente, você tá lá dentro, né? Coisa de louco. Esse garoto que eu tô dizendo, a realização dele, quando disseram que ele viria fazer um teste aqui, foi que ele falou, caramba, eu vou ver o Veloso, vou pedir pra galera soltar, Miguelzinho, solta o vídeo pro Veloso ver o recado. Sou eu, ó, tá vendo? Olha lá, é você, Rússio. É, sou eu, cara. Não jogou nada, hein? O Palmeiras tem muito ídolo, mas você é o maior ídolo, cara. É assustador o que tu fez com o Palmeiras. Eu agradeço demais. É fogo, cara. É, são gerações, né? São pessoas que te marcam ao longo da... O meu era o Veloso. Né? Tipo, eu queria jogar bola porque eu vi o Veloso jogando, né? Na época, você... Na época, a gente conseguia não ser muito radical, em geral, assim, com futebol, né? Então, você... Como não tinha muita informação, então você gostava do goleiro. Aí, por exemplo, você gostava... Na época, eu lembro que tinha o Ronaldo no Corinthians, o Veloso no Palmeiras, o Zete no São Paulo. O Zete jogou no Palmeiras também. O Tafarel na seleção, o Sérgio no Sanz. Então, tipo assim... Então, você dava pra você gostar de um jogador até de um time rival e falar o nome dele, às vezes, tal, não sei o quê. Mas o meu ídolo, por ser palmeirense, era o Veloso. Também queria... E o dos meus filhos já é diferente. O meu filho já é o Gomes, já é o Everton, já é o Dudu. E vai passando e vai mudando, né, mano? E isso é legal. Faz você torcer pro time, né? Mas olha que curioso, ele fala que ele tem uma idolatria pelo Veloso, a diferença de idade de vocês é de 5 anos, né? É. O Veloso é 68, você é 73. Quando o Veloso começou a jogar profissionalmente, você tinha ali, o quê? 15 anos, talvez? É, é porque o Veloso começou no Val, né? Acho que ele assumiu o Palmeiras com 19. Sim. E a gente, apesar dele parecer mais novo, eu sou mais novo. E agora, ué, que esses caras, o Veloso, o Sergão, tá tudo botocado, velho. Tá tudo botocado. Não, o Sergão é um schoasnegger dos goleiros, né? É, é. Os caras tá tudo dente branco, dente menteques. Eu falei, eu preciso dar um trato também, cara, mas vou gastar muito com funilaria. Preciso dar uma segurada e juntar o dinheiro. É uma segurada. O Veloso, aproveitando. Leandro... Ah, não, Leandro, peraí. Não, aqui, a Eduarda Pires. Eduarda Pires Cabreira, tá em cima dessa fala do Marcos. Veloso, o Marcos fala muito sobre você, que você é um ídolo pra ele. Queria ouvir você sobre o Marcos, como é a relação de vocês hoje em dia. E aí, eu aproveito e emendo. Você sabia dessa idolatria dele por você? É, eu sabia. O Marcão, a gente ficou muito tempo junto no Palmeiras, né? O Marcão chegou aqui, acho que em 92, se eu não me engano. Então, a gente viveu muito esse período de treinamento, de concentração. Até que ele surgiu em 99, né? Mas esse período todo a gente ficou junto, né? Então, ele sempre falava. E depois dele falar que ele queria me conhecer... Aí eu lembro, quando eu voltei, provavelmente do... Acho que do União ou do Santos. Acho que foi do União, porque ele chegou em 92, 93. Eu voltei a treinar no Palmeiras. É isso mesmo. Eu lembro que tinha um molequinho que ficava no canto da arquibancada olhando meus treinos. Eu sozinho lá com o preparador de goleiro treinando. E tinha um molequinho lá olhando. Depois que eu fui ver que era o Marcão que ficava olhando os treinos. Porque tinha cabelo na época. É, tinha cabeludo. Parecia o chitãozinho. Cabeludo, assim, cortadinho. Então, era o Marcão que ficava lá olhando. Depois a gente foi se conhecendo, falando, se concentrando. Depois ele perdeu o respeito também, né? Mas é uma... A gente viu. É, ficava meu ídolo. Depois perdeu o respeito. Ele fica falando de botox, de... Aí fica... Mentex, né? É. É, o direito de resposta é pra você. Vocês estão tudo botocados. É, o Marcão... Agora a gente faz televisão, né, Rúdio? De vez em quando você dá um trato. Você dá um trato. O Marcão tá mais tranquilo. Mas o Marcão é um grande parceiro. A gente tem... É claro que se distanciou, né? Em função até de eu estar trabalhando um canto. Ele fazendo as coisas dele também. Mas é sempre um parceiro. É sempre gostoso encontrar o Marcão. A gente se diverte. Rui muito. Lembra muitas histórias. É muito legal. E só uma coisa, Luizão. Eu falo ali... Enfim, não é só entre goleiros. O Marcão é o maior ídolo da minha vida. E é um ídolo improvável. Porque realmente ele já era mais velho em 99. A gente tem uma escola de goleiro absurda. Se você perguntar pro meu pai... O meu pai, os maiores pra ele. Os maiores goleiros. É o Leão e o Veloso. A minha geração. Eu, em 99, eu tinha 15, 16 anos. Então me marcou... O Marcão... Ele me marcou demais, tá ligado? Só que eu acho que, assim... A galera que nem eu, que acha ele o maior ídolo... Enfim... Enfim, do Palmeiras. Eu acho que a gente deve também... Além de considerar você, o Sérgio, muito ídolo também. Mas a gente tem que escolher um. A gente acaba escolhendo. Mas a gente tem que ser muito grato a vocês. Porque se ele não treinasse com vocês... Isso aí botou o sarrafo muito alto, o Veloso. Porque o cara... Ele talvez pegou a maior geração de goleiros da história do Palmeiras, cara. Anos 90 ali. A concorrência está louca, gigantesca. E a gente fala do Zete, que eu nem lembrava. É, o Zete. Eu nem sabia que... Eu sabia, mas é pouco tempo ele jogou aqui, né? Não. Jogou bastante? É que eu não lembro, cara. Jogou, acho que 88, 87. O Zete chegou a ficar mais de mil minutos sem tomar gol. Legal, tô sabendo bem, bacana. Mas eu sou de 84, eu não lembro. Desculpa. Então isso aumenta o negócio. De tanto goleiro bom... Que o cara, quando chegou em 99, quando foi titular, ele sabia que ou eles teriam que ser o melhor de topo, porque senão não dava, cara. Né? Então assim, um e vocês treinando junto e tal. Treinava junto. Mas a gente... Eu sempre falei pro Marcão, eu sempre percebia uma qualidade nele de ir pra ser realmente um grande goleiro. E eu sempre dizia pra ele, que a gente se concentrava e treinava junto, que aqui no Palmeiras ele seria meu substituto natural, né? Ia chegar o momento que eu ia pra um outro clube, que eu ia dar prosseguimento na minha carreira e ele ia assumir. E isso aconteceu naturalmente em 99, né? Veio a minha lesão na coxa e eu acho que tudo isso lá de trás também, que eu falava que eu treinava demais, né? Aí no final veio a conta, aí estourei a coxa, estourei o ombro. E aí foi o momento dele, o momento que ele tava pronto, já tinha 25, 26 anos e entrou na Libertadores, que também não era fácil, porque todo o investimento tava sendo em função da Libertadores naquele ano. E aí o Marcão se consagrou, foi o melhor jogador da Libertadores, né? Ajudou demais o Palmeiras na conquista e daí pra frente todo mundo conhece a história da trajetória do Marcão, né? Em 2002, quando ele ganha a Copa, é óbvio que você ficou feliz, mas tu fica muito feliz de falar, cara, esse cara mereceu estar lá. Eu fiquei muito feliz pelo Marcão, pela conquista dele, né? Por tudo que a gente conviveu junto, mas principalmente por ver a atuação dele na Copa, né? Foi irreparável, o Marcão não errou nada na Copa do Mundo, em todos os jogos assim ele foi muito, foi perfeito, cruzamento, bola que tinha que pegar, bola que tinha que segurar, bola que tinha que espalmar, ele não cometeu nenhuma falha durante a Copa do Mundo, então gostei, fiquei muito feliz com a atuação do Marcão, foi perfeito. Tirando o prêmio que deram pro Kank até hoje, mano, eu queria ir na FIFA. Prêmio de consolação. Não, consolação você dá pra mim, deram antes da final, prêmio de consolação. Consolação você dá pra minha carreira, não, pô, você tá de sacanagem, de consolação. Mano, isso me revoltou, eu quase não comemorei tão puto que eu fiquei, cara. É, deram antes da final pro cara, aí ele falha na final. Não, mas mesmo antes da final era do Marcão, velho. Mas enfim, o, mas é que tá, só pra completar, Luizão, eu conheço os três, considero os três como um amigo, o Marcão é um cara mais recluso, mais na dele, né? Ele sai pouco, o Veloso eu convivo mais, o Veloso e o Serjão. Eu acho que, cara, claro, cada um, os três queriam ser titular, não é isso. Mas a amizade e o coleguismo e a empatia entre eles, eu acho que quem tem que agradecer é o palmeirense. Porque às vezes você tem muita raiva ali, ah, o cara tá jogando, não rola o que rolou, entendeu? Porque o goleiro é difícil, Veloso, é um cara só que joga. Mas eu acho que eles respeitavam muito minha condição de titular. Mas isso que é legal. Eles respeitavam muito minha condição de titular e que realmente naquele momento não tinha como, né, qualquer outro jogar na minha posição. Só que com relação a essa amizade, isso é tão verdade que muitas vezes quando a gente tinha uma reunião de grupo assim, o Filipão destacava isso. O Filipão falava assim, ó, eu queria que o grupo todo se entendesse como os três goleiros se entendem. Porque a gente tomava café junto, a gente almoçava junto, a gente jantava junto, a gente treinava junto, a gente quando se concentrava estava sempre junto também. Então eu lembro até em muitos momentos o Filipão destacando, né, essa relação que a gente tinha como um exemplo pro grupo todo que poderia ser seguido, porque era muito bacana. E o Marcos falou bastante, né, dessa proximidade que tinham os goleiros e ele fala que o que vocês ajudaram muito ele é que ele não tinha vergonha de perguntar. Ele falou, meu, eu podia chegar no Velozão lá e falar, Veloz, como é que você segura essa bola aqui, como é que você defende isso daqui, como é que você faz isso aqui? E vocês tinham toda a paciência do mundo pra trabalhar com ele e passar pra ele os ensinamentos. O Marcão teve uma evolução muito grande aqui no Palmeiras, né, mas eu acho que isso também, eu ouvia muito, perguntava e ouvia e aplicava, né. E eu lembro até que quando ele ia estrear ele tava nervoso, preocupado, né, e a gente pensou, falei, Marcão, vamos ver um jogo que é legal pra você estrear. E aí a gente viu que o Palmeiras ia jogar, o Palmeiras era líder, 96, aquele time, né. É, do Paulista. É, falei, ó, se você estrear em casa, acho que seria um jogo legal. E aí acho que foi o Botafogo, né. Foi o Botafogo. Foi o Botafogo. Falei, acho que o Botafogo é um jogo legal pra você estrear em casa, Marcão. É, só que no Allianz, né. É no Parque Antártico. É, no Parque Antártico, aí não tinha o Allianz, no Parque Antártico. Aí eu acabei tomando, eu era o capitão do time na rodada anterior e eu tomei o cartão amarelo em Americana, se eu não me engano. Por querer, Veloz? É, eu fui reclamar com a arbitragem. E aí eu tomei o terceiro cartão amarelo e o Marcão ia estrear. Aí o Marcão, rapaz, vou estrear agora e tal. Falei, fica tranquilo, cara. Falei, não, mas eu falei, o time é bom, vai tá tudo tranquilo, você vai lá. E é o seguinte, vou te, não esqueça que eu vou te falar. Nós vamos jogar contra o Botafogo. Quem bate pênalti é o Paulo César, o PC. Se sair um pênalti, o canto dele é o lado direito. Então, se sair o pênalti, você vai pro lado direito que ele vai bater lá. Aí, legal. E aí, preparando ele, ele falou, fica tranquilo, vai pro jogo, tal, tal, tal. Chegou lá, foi 4x0 o jogo, saiu um pênalti, o PC bateu, do lado direito ele pegou o pênalti. Isso é parceria, né, não? Claro que é. Isso aí é parceria com o cara. Foi legal, foi legal. Foi a estreia dele, ele ficou feliz da vida e mais tranquilo também, né? Porque o momento da estreia é um momento de tensão, né? Imagino, cara. Mas é que a coisa daquele time funcionava muito bem. Tantos anos esperando. Agora, se não é, se os caras não são parceiros, deve ter goleiro traíra que falaria, ó, vai pro esquerdo, vai pro canto esquerdo, que o PC só bate do lado esquerdo. O cara mete um cruzado. O Marcão falou a respeito dessa questão do primeiro jogo do frio na barriga. Miguel, solta aí pro Veloso ver. Só que ele contou alguns outros detalhes também. É, vamos lá. A minha carreira foi de 96 pra frente. Porque assim, até você jogar, você não... Antes de você entrar pra jogar, você não quer jogar. Porque você quer ficar ali na sua ganhando seu dinheirinho ali no banco de reserva ali, vendo o titular jogando, nós ganhando e o bichinho entrando e tá ótimo assim. Antes. Depois que você sente o gosto de você jogar, a torcida que dá seu nome, aí muda. E você voltar pro banco, aí tipo, é um passo pra trás que às vezes abala psicologicamente. Então o meu, até 96, tava tranquilo. Porque era o Sérgio, Veloso. Eu gostava também de ter eles jogando assim, porque eu aprendi muita coisa na minha vida olhando, observando, sabe? Eu sempre fui muito observador, assim, de ver os goleiros. E eu não tinha vergonha de perguntar. Falaram, como é que você faz isso? Por que que você faz isso? E os caras e o Sérgio e o Veloso sempre foram muito, assim, eu era meio que filho dos dois, assim, né? Os caras faziam questão de me ensinar as coisas. Então eu não ligava. Mano, depois de 96 que eu joguei um joguinho, se não me engano o Veloso machucou em 96 também. Inclusive não atrombaram comigo, ele foi bater o avuleio, eu saí, ele chutou minha canela e ele quebrou o pé. Num rachão, assim. Ah, é um absurdo o cara, a gente se trombar e eu ser o beneficiado, né? Aí eu, pô, o Veloso quebrou o dedinho, velho. Falei, agora eu vou ter que jogar, mano. Aí eu entrei em desespero. Aí eu fui com ele no hospital, falei, mas o Veloso, pra ver, você tinha quebrado, velho. Veloso quebrou mesmo, velho. Pode perguntar pra ele pra você ver. E eu empurrando a cadeira de coisa. E eles sentaram no coisa. Aí quebrou. Aí eu joguei em 96. Quebrou mesmo? Quebrou. Quebrou meu pé. Foi na dividida no rachão. Não, e mais uma coisa que aconteceu nesse dia, que a noite tocou meu telefone, né? Era um rapaz da rádio do Rio de Janeiro. Falou, Veloso, você tá convocado pra seleção. Falei, não tô, cara. Ele falou, você tá. Tá, vai sair a convocação, mas eu já tenho aqui os nomes, seu nome tá na lista, queria falar com você sobre a convocação. Falei, cara, eu quebrei meu pé hoje no treino, eu não vou ser convocado. E aí acabei sendo cortado da seleção, né? Convocado um outro goleiro. E logo depois aí no Marcão foi convocado. Foi convocado em 96, acho que foi o Parreira que convocou o Marcão. E ele foi pra seleção. Falei, pô, você me machucou, me tirou da seleção e foi pra seleção no meu lugar ainda. Aí, mas foi isso, meu. O Marcão empurrando a carreira no hospital, eu com o pé quebrado de jogar e tal. Foi isso que aconteceu. E ainda teve a seleção no meio ainda. E não, é muito louco porque o Marcão, ele fala, ah, antes de você jogar, você não quer jogar. Só que o caso do Veloso é o contrário, ele falou, não, queria jogar de qualquer jeito. A mentalidade de dois goleiros vencedores e ídolos, só que cada um tem um jeito, lembra? Cara, eu queria, quando eu era assim, eu pensava pra frente, né? E aí, quando eu tinha ali 19 anos, tinha o Zete jogando. O Zete tem, acho que o Zete é 3 anos mais velho que eu, é muito próximo. E o Zete pegando tudo. O Zete ficou aí mais de mil minutos sem tomar gol no Palmeiras e tal, era ídolo da torcida. Eu falei, mas até quando eu vou ter que esperar o Zete jogar? Eu já tava pensando pra onde que eu vou pra jogar, vou pedir pra ser emprestado, vou pra algum lugar, vou fazer alguma coisa, porque eu preciso jogar. E aí o Zete machucou, cara. Machucou e aí caiu no meu colo. Eu era o último ano de júnior, eu ia jogar a Taça São Paulo, né, que era o principal campeonato ali da base. Aí o Leão me ligaram do Palmeiras, a comissão, não, você não vai jogar a Copa São Paulo, você tá fora, vai embora de férias, se prepara que você vai começar o ano jogando. Então eu subi pro profissional já como titular. E aí fiquei, não saí mais. E eu já tava com a cabeça, você vê, às vezes a preocupação, a gente cria problema e pra vida resolver, né, porque não tinha nem problema. Não, mas isso aí foi antes de você ir pro União. Foi em 89. E por que você vai pro União? É, então, aí eu joguei em 89, 90, aí em 91 veio, acho que o Nelsinho, no final do ano, no meio do ano, não sei o que foi, e ele me tirou do time. Você era o titular? Eu era o titular. Aí eu falei, não, sem jogar eu não vou ficar. Ah, tá, entendi. Aí eu falei, não, eu vou jogar. Aí ele falou, então nós vamos emprestar você. Eu falei, pode me emprestar. Só que como o Zete tinha saído, tinha ido pro São Paulo e campeão, eles não queriam me emprestar pra nenhum time da Série A. É, vai acontecer de novo. É, aí apareceu vários times da Série A, mas eu falei, não, Série A nós não vamos te emprestar. Aí apareceu o Paraná Clube, que era da Série B, que aliás, aquele ano foi até campeão, se eu não me engano, e tinha o União São João. Aí eu optei pelo União, que era da minha cidade. Falei, já que vocês vão emprestar pra um time da Série B, eu quero ir pro União. Aí fui pra casa. E nessa época tinha o Roberto Carlos lá? Tinha, foi o ano que eu joguei com o Roberto Carlos lá. Roberto estava começando, começando não, já estava no União e já era conhecido. O Roberto Carlos, em 92, a gente estava na Série B, no União, e ele já era convocado pra Seleção Principal. Aí ele era convocado pra Seleção. Pelo União. Que loucura, cara. E aí o Palmeiras contratou o Roberto no final do ano, e em 93 ele se apresentou no Palmeiras, e eu voltei com ele pro Palmeiras. Não, pera aí, Luzão, tem muita coisa pra gente perguntar aqui. Primeira coisa. Não, primeira coisa. Sobre o Roberto Carlos. A minha geração, Veluzão, eu considero o maior lateral esquerdo que eu vi na minha vida. E eu também. Eu também. Mas ali você falava, ih, esse cara vai estourar. Não, ele era diferente demais. Muito, né? Muito diferente. Ele era fora da curva completamente. A força que tinha, a força física, o jeito que batia na bola, o apoio, a recuperação atrás, ele era muito fora da curva, a gente sabia. Não tinha dúvida nenhuma que ele ia arrebentar, arrebentar. E ele era muito novinho, né? Tinha 18, 19 anos, muito novinho já, e já na seleção, e um pouco entusiasmado também. Então a gente conversava muito empolgado, né? Aí eu lembro que teve um jogo, cara, a gente jogando lá, ele trazia pra dentro e batia de direita, trazia pra dentro e batia de direita. E ele tinha uma canhota, que era um fenômeno, né? Aí chegou depois do jogo, eu falei, ô Roberto, mas o que é isso, cara? Você tá trazendo pra dentro pra bater de direita? Você tem a esquerda que faz gol em todo mundo. Ele, não, eu tô treinando na minha direita. Então eu falei, faz um favor pra mim, treino ou não treino? No jogo, você bate na esquerda. Eu bate na esquerda. Mas ele te ouvia, ele falava. Ele me ouvia, ele me ouvia. E aí foi, acho que resolveu, porque eu não lembro mais dele bater de direita. Tá, e a outra é o seguinte, quando o Nelsinho põe você no banco, quem vira o titular? Foi o Ivan. Ah, eu já não conheço. O Ivan jogou, eu acho que esse paulista, que eu fiquei de fora. Aí o Palmeiras perdeu pro São Paulo, acho que de 4x2 uma semifinal. Aí teve um problema, Ivan, Nelsinho, Evair, Andrei, não sei nem o que foi. Ele afastou todo mundo. Nelsinho afastou todo mundo. E depois ele, no final do ano, queria contratar um goleiro, mas queria que eu ficasse. Falei, não, eu quero que você fique e tal. Mas eu vou contratar um goleiro, mas você vai ser imediato. Falei, não, não quero. Falei, não, não vou ficar. Aí ele trouxe o Carlos. Trouxe o Carlos, mas queria que eu ficasse. Falei, não vou ficar. Se você vai trazer um goleiro, eu não vou jogar e eu não vou ficar. E aí eu pedi pra ser emprestado. Aí eu fui pro União, aí o Carlos veio. Jogou 93. Aí na final do Paulista, o Carlos tava machucado, quem jogou a final foi o César. Lembra do César? Jogou a final do Paulista contra o São Paulo. O Palmeiras acabou perdendo. Eu não lembro desse jogo. O Palmeiras acabou perdendo a final pro São Paulo. Isso eu lembro que perdendo. E daí eu voltei em 93. 93, eu volto e começo a jogar de novo. E daí eu machuco e entra o Sérgio. Mas a gente ganha do Corinthians, não era o Nelsinho? O Corinthians ganha? Eu acho que foi em 92, então. Foi em 92, que é a história que o Sérgio... Eu saí em 92. Não, mas o Nelsinho tá no Corinthians depois. Quando a gente é campeão contra eles, não era o Nelsinho? Acho que sim. Não, foi em 91 que o Nelsinho tava aqui. 91. 91. Aí ele ficou em 92 também. 91, ele me tirou do time, eu fui embora. E ele ficou em 92. Aí quando eu voltei em 93, ele já não tava mais. Não, tudo bem, já era o Pofichô. Não, era o... Depois veio o Lucha. Depois veio o Lucha. Depois veio o Lucha. O Tassilho. O Tassilho. Mas quando a gente ganha do Corinthians, um desses dois anos, eu acho que era o Nelsinho. Ou 93 ou 94. Cara, eu não sou muito bom de memória. Eu tinha 10 anos. A minha namorada briga comigo porque eu não lembro do negócio que ela falou um minuto antes. 93, acho que era o Nelsinho, o campeão paulista. Acho que era o 93 mesmo, o final do paulista. Não, eu queria falar que loucura, né? Porque foi o cara que tirou o Veloso. O Veloso volta e ganha. O Sérgio até mencionou quando ele falou que muita gente teve problema com o Nelsinho em 92, esses lances de afastamentos e tal, e que aí no ano seguinte coincide que tem a final e o Palmeiras é campeão. E ganha. É. Veloso, 93, 94, 96, 99 são grandes times. Mas, tecnicamente falando deles, qual foi o melhor, assim, dos grupos? O Luiz, ele adora ferrar os caras que vêm aqui. Ele adora fazer isso porque aí os caras assistem e depois falam, pô, o Veloso não lembrou do meu time. Não. Ah, é assim, eu passei por grandes times aqui, né? O de 94, o time, todo mundo era da seleção. Acho que só o Cláudio que não era, não tinha tido nenhuma convocação. Lateral, né? O Cláudio. Lateral direito, o Cláudio. É. O resto, o time inteiro tinha convocação. Mas eu acho que o time que mais deu liga foi o de 96. O de 96 era fantástico, né? O time que foi campeão paulista foi uma pena porque foi desmontado muito rápido aquele time também. Mas eu acho que jogando, assim, da forma como jogava, eu acho que o de 96 foi o melhor. O que tinha na água que vocês bebiam? Que, pelo amor de Deus, galera, era 4, 5, 6, 6, 8, 8, 8, era impressionante aquele time, realmente. A gente só não sabia de quanto ia ganhar. E era demais, assim, a gente foi jogar, eu lembro que jogamos em Ribeirão, foi 8, jogamos em Sergipe, foi 8. Na Vila foi 6. Na Vila foi 6, assim, aquele time fez história e faria muito mais. Fez gol, golaço. E faria muito mais. O Clébão fez 2? É. É. Eu acho que se aquele time não é desfeito, ele seria o primeiro campeão da Libertadores pelo Palmeiras aqui. Foi uma pena que terminou antes. Porque eu lembro que nós jogamos contra uma Euroamérica, um torneio que tinha, né? Com equipes europeias e brasileiras e as sul-americanas também. E nós jogamos contra o Borussia em Fortaleza. Foi 6 a 1. Contra o Borussia? Borussia. E naquele ano o Borussia foi campeão do mundo, campeão da Champions. Eles queriam marcar um amistoso, uma revanche, depois do jogo. Ficaram loucos, entraram no jogo, acharam que foi 6. 6. Eles queriam marcar um jogo lá em Dortmund, né? Depois do jogo. Falaram, não, não. Vamos marcar outro jogo lá. Vocês precisam ir pra Alemanha. E não viram a bola. E foram campeões da Champions e do mundo naquele ano. Então esse time era... Certeza que foram esses caras que começaram a contratar os caras do Palmeiras e repassar, tá ligado? Os caras ficaram pistola. Vamos desmontar esse time aí. Quem contrata esses caras aí? Ó, a molecada que nunca viu. Tem muita molecada que assiste. Procura aí no YouTube. Eu não tô falando pra ser ilegal os vídeos, mas procura no YouTube aí. Tem muito vídeo do Palmeiras de 96, do Campeonato Paulista. É assim, eu lembro muito bem. Eu lembro muito bem de realmente disso aí que você falou. De falar de quanto vai ser hoje. Não era clássico, qualquer jogo. Você falava de quanto vai ser. Isso vai ser. Era assustadoramente. Eu acho que tecnicamente, do que eu assisto, desde 93 que eu lembro, Velosão. Tecnicamente foi o melhor time que eu vi assim. Em pouco tempo, como você falou. Mas tecnicamente de você... Cara, é como você pegar um videogame e fazer uma senha de dinheiro infinito e falar quais são os melhores aqui das posições. Vamos botar aqui, ó, pau pra jogar. Era bizarro. Eu imagino que pra você, você olhava e falava, ainda bem que eu tô desse lado aqui, né? Você não falava. Não, falava. Falava no jogo. Mas eu treinava todo dia com eles, né? É, tem isso. É, tem essa. Vai lá todo dia treinar com os caras. O jogo é uma vez por semana só. Vai treinar com os caras todo dia. Tem essa? O que sofre. Bate bola, finalização, coletivo, treino. O Veloso frustrado por causa dessa época. O cara ganhou o título, mas fala, é, mas todo dia eu tomava 20 gols. Vai treinar com os caras. Mas isso não ajuda? Mano, você treinar com os melhores, chega o Luiz também, né? Não, era ótimo. Não, era, a exigência era a máxima, né? É isso, exigência. Exigência era a máxima. E é muito legal, porque te coloca num patamar muito bom. E a gente era assim, foi o melhor ataque, a melhor defesa, artilheiro, goleiro menos vazado. Tinha tudo aquele time. O time levou todos os prêmios. Fantástico. O time de 96, né? É fantástico e acho que dificilmente a gente vai ter mais outra geração daquela com mais de 100 gols no Paulista. E assim, jogando no Paulista. O fino da bola, cara. Era outro regulamento, não era igual hoje. Tinha mais jogos também. É. Não, era só em retorno. Era turno e retorno. Só que o campeão do primeiro turno jogaria contra o campeão do primeiro turno, do segundo turno. Isso acontece, nós ganhamos dois. Por isso nós somos campeões. Os caras falam assim, ó, não vamos ter final não. É, mas quantos times tinham no Paulista total? Dez? Não, não tinha mais. Então, tinham mais jogos, é isso que eu tô falando. Era quase o campeonato brasileiro. É, tinham mais jogos que hoje, é isso que eu tô falando. Sim. Mas nenhum time hoje faria isso também. Eu só tô dizendo que, sei lá, tinha 30 jogos. É, digamos que se for o formato atual... Hoje a gente joga 17 jogos no Paulista. Jogou mais. Se você chega na final. É, a gente jogou mais. Então, jogou mais. Jogou mais. É. E, Veloso, o Denis Ramos pergunta pra você qual foi o melhor jogo que você se lembra de ter jogado pelo Palmeiras. Boa. Aquele jogo da atuação, assim, que você saiu de campo falando, hoje eu, olha, fui assim, supremo. Eu acho que eu não consigo falar um só. Não, pode falar mais de um. Vou te dizer por quê. Porque, acho que talvez se fosse falar só um, seria a semifinal do Brasileiro contra o Guarani em Campinas. Esse jogo realmente foi um jogo que... O time do Guarani era muito bom. A verdade é que alguns apontavam até o time do Guarani como favorito no confronto. O Guarani tinha vantagem, inclusive, por jogar a segunda partida em casa porque fez melhor campanha que a gente durante toda a competição. Então, o time do Guarani era muito forte. E lá, realmente, eu fiz a diferença. Foi 2x1 e o gol que foi marcado de pênalti no finalzinho, mas foi uma atuação, assim, marcante minha. Mas, tem o jogo da final também desse Brasileiro, né? Que foi a final contra o Corinthians. Então, pra mim, pela importância e também pela atuação, eu acho que o jogo da final contra o Corinthians. Na final contra o Corinthians eu fui eleito melhor em campo nos dois jogos. Então, assim, mas o primeiro eu acho que eu tive uma participação mais decisiva. O Palmeiras ganhou 3x1 o primeiro e empatou 1x1 o segundo. Mas eu acho que na primeira partida eu fui mais efetivo, assim, foi mais bola no gol, assim, e eu tive uma participação mais destacada. Só pra galera ter uma noção aí, né? Nossa, legal isso aí. Que a gente fala... O Veloso tá falando do Guarani, aí o pessoal, de repente, olha o Guarani hoje, né? Não tem uma ideia. O Guarani daquele ano de 94 era Narciso, Valdeir, Cláudio, Jorge, Luiz e Guilherme. Cláudio que veio jogar aqui depois. Ah, é o Cláudio. Fernando, Fábio Augusto que depois jogou no mundo de lugar. Fábio Augusto era o Flamengo. Jogou no mundo de lugar. Sandoval e Reginaldo, Júlio César e o Luizão já aparecendo. Mas esse mesmo Guarani aqui do... Tinha Moroso. 94 tinha Moroso. Tinha Djalma. Tinha ali um elenco... Não tava nesse jogo. Não tava nesse jogo, mas tinha um elenco que fazia barulho. Palmeiras, Veloso, Cláudio, Antônio, Carlos, Kleber e Roberto Carlos. César, Sampaio, Flávio, Conceição, Rivaldo e Zinho. Esse é o jogo de Campinas, né? Não, esse é o do Pacaembu. Não, tô falando do jogo de lá. Dois a um. Aí, Rivaldo e Zinho, que diziam como que jogariam os dois canhotos, né? Maurílio e Evair. O jogo de Campinas foi dois a um. Dois a um, Palmeiras. Narciso, Marcinho, Cláudio, Jorge, Luiz e Guilherme, Valdeir, Fábio Augusto, Sandoval, Júlio César, Edu, Lima e Luizão. É, esse foi o jogo de Campinas. E Palmeiras, Veloso, Cláudio, Antônio, Carlos, Tonhão e Roberto Carlos. Entrou o Wagner no lugar do Tonhão. César, Sampaio, Conceição, Amaral e Zinho, Rivaldo e Evair. Dois a um. E esse jogo foi impressionante. Tem uma historinha esse jogo também. Porque foi um sufoco tão grande, uma classificação tão difícil lá. Jogar lá com esse time era muito difícil. Nós ganhamos. E eu acabei tendo uma atuação destacada. E eu cheguei no... Eu tinha retornado pro Palmeiras. E era a classificação pra final do Brasileiro. Eu saí do campo, assim, eufórico, né, cara? Saí feliz com a minha atuação, com a classificação. A gente tá na final. Chego no vestiário. Uma briga, uma confusão. Porque eu não sei o que tava acontecendo. Eu sei que uma briga, uma confusão no vestiário. Eu falei, será que eu entrei no vestiário errado? É verde também. Falei, mas uma confusão. Ah, é que aquele time também era... Gostava. Fora de campo era um problema. É que o Vanderlei ia dando jeito ali. Mas uma confusão. Todo mundo apontado pro chão. Eu sei que era o Roberto com alguém. Porque o Roberto Carlos tava no meio lá. Mas uma confusão. Tá doido. Mas depois dá tudo certo. Tudo certo. O Amaral contou uma do Edmundo aí, né? De esquerda de mundo. Quanto o Antônio Carlos também. É, acho que foi, né? Vocês entenderam. E o Vanderlei teve que entrar no meio. Esse time do Palmeiras, pra minha geração, virou um case de sucesso. Cara, pra minha geração. Eu não sei os bastidores, mas a gente ouve, né? As coisas e acaba comprando. Se é moleque tal, o que importa é ganhar um jogo. Não precisa um gostar do outro. Era o case de sucesso. Ele falava, ah, porque o Evair Edmundo não se dava. Porque não sei, não sei o que. Mas em campo eles tocavam a bola e resolviam. E assim, tem que respeitar em campo. Então, a minha geração cresceu com isso. Diferente de vocês três goleiros. Que é o que a gente falou aqui. Por isso, talvez, vocês eram um exemplo sempre. Podemos não brigar igual os goleiros aqui? Vamos dar uma segurada aí. Dar uma segurada. Não, mas é aquela coisa, né? Na vida, a gente nem sempre vai ter os relacionamentos com as pessoas 100% de amizade. Mas num grupo de 30, de vício. Não, em ilusão a gente não se dá bem. Parece que a gente é amigão aqui no ar. Mas a gente não se suporta. Mas ninguém precisa saber disso aí. Mas acho que é natural, né? E o ser humano tem que aprender. Conviver. Mas eu acho que nesse ambiente, no ambiente do futebol, assim... Muito competitivo também. O Veloso pode falar melhor. Muito competitivo, ego, disputa. Então, é... E tem a questão... A relação não é simples, não é fácil. Dá uma ampliada também, né, Veloso? Porque, por exemplo, a tensão que o jogo te traz. Mal termina o jogo ali. Você tá com a adrenalina lá em cima, né? Acho que a adrenalina que o futebol traz pra gente, acho que também propicia, né? Que tem essas situações. Sim, sim. No momento, né? E por isso que você precisa ter alguém ali que vá administrando, né? E o Vanderlei era perfeito nisso. Sempre com problemas, com dificuldades. Mas ele contornando, levando, punindo. Às vezes afastando, mas levando. E sempre confrontando os problemas, sabe? Eu acho que esse que era o segredo daquele time. A gente fazia várias reuniões. O Vanderlei colocava um de frente pro outro. Entrava, colocava a condição dele, os pontos dele. Afastava quando tinha que afastar. Batia de frente com o jogador quando tinha que bater. Então era esse ambiente aí do dia a dia. Vamos pro pagode. Quando tinha que ir pro pagode, vamos pro pagode. E tem uma coisa. Quando tinha que ir pra atibaia. Pra atibaia. Mas tinha uma coisa também. Essa época não tinha nem story do Instagram e nem WhatsApp. É. Porque imagina, você dá uma confusão lá e um cara já faz um story depois. Dando a cutucada. Não, porque hoje em dia tem... Eu acho que nesse ponto é mais difícil você hoje em dia equilibrar um elenco. Você entende? Cara, às vezes a gente vê em outros clubes. Cara, dá uma confusão no vestiário, dá 10 segundos e já tá na imprensa, irmão. Não era assim essa época, Veloso. Você não acha que hoje... Ah, mas antes a imprensa tinha muito mais acesso, né, Rude? Hoje, é claro que as redes sociais acabam sendo essa linha de acesso que a gente tem. Até porque a gente... Eu digo porque hoje também tô do lado de lá, né? Porque você não tem informação. Mas antes... Às vezes eu não terminava de tomar banho, os repórter já tavam dentro do vestiário, cara. Sei lá. Você lavou na bilola, o cara tava ali... Não, o cara... Fala comigo aqui, ó. O cara do lado do chuveiro. É verdade. Às vezes você demorava pra tomar banho, os caras gritavam, vai abrir o vestiário. Eu falei, pô, mas peraí, gente. Eu tô dando um cagão aqui. Era assim mesmo. A gente tomando banho, cara, Veloso, tem espuma aí no cabelo. Não, tem foto minha que circula até hoje na internet, só de toalha, de sem roupa, até hoje. Os caras entravam no vestiário. Entrava, tirava foto, fazia entrevista, fazia tudo. Não tinha essa... Era demais também, né? É demais. Mas acho que naquela época tinha um ponto positivo que eu acho que colaborava pra que não se tivesse tanta propagação dessas coisas polêmicas, que era o imediatismo. Não se tinha o imediatismo que se tem hoje. Porque hoje é aquela coisa. Se eu propagar isso aqui primeiro, eu saia na frente de todo mundo, porque o jornal saia no dia seguinte. Preciso postar no meu Insta primeiro pra dar mais orgânico. Muitas vezes ela ainda voltava pra edição ali até ficar pronta. É, mas tinha o rádio, né? Sim. O rádio era a rede social hoje. Propagava muito rápido. Propagava rápido e audiência era uma absurda. Porque acabava o jogo, a televisão saía. E nem tinha tanta televisão que eu tenho hoje. É, nem tinha tanta. Nem tinha tanta televisão. Não tinha canal fechado. É, mas o rádio tava todo mundo ligado. E o cara do rádio tava dentro do vestiário. Então era o rádio que fazia a rede social. Porque você tava no treino, o cara tava dentro do campo. Você tava no jogo, o cara tava dentro do vestiário. A gente, assim, não tinha essa privacidade que tem hoje. Zero. Zero. É, os caras tavam dentro de tudo. É. O cara tá na mesa de trás. É. Não, mas você tem um ponto que é interessante. Nos anos 2000, hein? Não tô nem indo pros anos 90. Eu lembro de ver quem o Palmeiras ia contratar ou não. Eu ia no lance, no jornal mesmo. Comprava em janeiro todos os dias. O vai e vem. O vai e vem do mercado. Hoje, meu irmão, você tá sabendo 10 segundos depois. Sim. E, velho, é uma loucura pra ver quem posta antes e tal. Mas o Veloso fala um negócio que é real. O rádio sempre trabalhou com esse imediatismo. Sim. Porque a gente não tinha TV fechada, né? Não. E outra, as televisões, os canais que tinham, pelo menos aqui pra São Paulo, galera, era o Mesa Redonda, no domingo à noite, mas assim, não tinham tantos programas ao vivo de futebol. Não. Nesse ponto era diferente. Então o rádio, ele funcionava muito com... Por isso que rádio é da hora. Respeitem o rádio. Do nada, né? O cara falando um discurso aqui. Não é, mas a audiência que tinha o rádio era impressionante. Porque os caras eram a notícia da hora ali. Os caras tinham a notícia e davam na hora. O cara não vestia. É, o cara entrava dentro do vestiário. Olha, eu tô aqui com o Veloso e ele não tá lavando o meu saco, hein? Eu tô vendo aqui. Não, mas isso aqui pra mim é muito louco, mano. Você tomando um banho. Era assim, cara. E quando ganhava um título, então? Se não abria a porta, os caras derrubavam a porta. Você não tinha paz. Pô, eu saí nesse título de 94 e um monte de fotomia eu tô só de sunga. Primeiro invadiam o campo, você já perdia tudo. Chegava no vestiário, você não tinha tempo de tomar banho que os caras já estavam tudo lá dentro. Os caras tentando não ganhar o título só pra não perder a roupa no campo, né? Vamos perder os pênaltis hoje, galera? Porque senão... Estamos do lado de cá do campo, até chegar o final de lá. Acabou, é. Tinha uma pergunta aqui, eu acabei perdendo. Eu tô procurando de novo aqui, porque o Veloso falou do... É muita pergunta pro Veloso. Pois é, eu trouxe... Escolhe qualquer um, mano. O pessoal andou dando uma alfinetada aqui. O cara do avanque aqui, ó. Eu trouxe tudo na folha hoje. Vou explicar que o Luiz ficava no telefone, porque ele precisa responder a esposa dele, senão ela fica brava. Então, por isso que ele tava no telefone, galera. Não, mas não é. Eu não vou achar aqui de novo o nome da pessoa, mas o Veloso, porque você falou desses entreveiros que tinha, né? Entre o elenco, ali tá o desentendimento que é normal. Mas o pessoal pergunta também, de todos esses elencos aí, quem foi o mais resenha de vestiário que você encontrou, assim? Ah, pra gente que ficava junto, acho que era o Marcão a resenha. Também, né? O Marcão gostava de uma resenha o tempo todo, contando história, né? O Maralzinho, tinha os caras... O Maral já era desse jeito, antigamente? Já, a gente se divertia demais com o Maralzinho. O Maralzinho sempre foi muito engraçado. Não, essa turma era a história... Viralizou aí do nosso podcast a história do Marco jogando com o volante ao seu, que ele ficava gritando no campo, ó o seu, ó o seu. Aí os caras olhavam e ele apontava pro Biru, ó o seu aqui, no meio do jogo. Puta doida. O cara que faz isso, velho. Não, tem que... Agora, o Veloso e o... A gente, algumas pessoas falam o Pofecho Luxemburgo, o maior técnico que já treinou você. Ah, foi o Pofecho. Cara, é impressionante isso, cara. Era impressionante. O que eu observava e via o jogo, né? Que loucura isso, cara. Muitas vezes, assim, eu sempre fui um goleiro que, além de ter minhas funções, eu sempre falava demais. Eu não sabia jogar quieto. Eu orientava, falava, cobrava, posicionava. Eu posicionava demais meus times. Sempre fui assim. Posicionando a defesa. E, às vezes, quando eu percebia alguma dificuldade, né? Durante o primeiro tempo, e eu ia passar pro Luxemburgo no intervalo, não precisava. Chegava no intervalo e ele já chegava falando, ó, tá acontecendo isso, isso lá atrás, tá, vamos acertar assim. Ele via tudo, cara. Era impressionante. Porque ele foi o único cara que fazia isso. Porque eu posicionava o time durante o jogo e, às vezes, ele tinha algum desencaixe ali, né? Que precisava ser corrigido. E ele já? E ele pegava, no intervalo ele já falava, ele foi o único treinador de toda a minha carreira que fez isso. Nenhum outro fez. Nenhum outro fez. O Mazinho entregou pra gente que os gestuais dele na beirada do campo ali era tudo fictício. Porque o Mazinho fala que via ele fazendo gesto, olhava pro Zinzinho. É com você? Aí o Zinho, não, não é comigo. Amaral, é com você? Tá a câmera nele, né? Aí diz que depois era porque a câmera tava fechada ali e tava lá. Ah, isso aí eu não posso dizer porque não era comigo nunca. Eu só lembro que algumas vezes ele me xingava. Bate a bostilha de meta pra lá. Aí era comigo. Mas esse jeito dele é demais, né? Aí saíram comigo, mas do resto de posicionamento. E você sabe que eu tava vendo hoje um... Inclusive é um cara que precisa vir aqui, né? O Mauro Betting. Eu tava vendo um vídeo dele e ele tava de acordo com o critério dele. E o Mauro é um cara que tem que ser muito respeitado, porque além de amar o Palmeiras, ele é um historiador do Palmeiras também, né? A gente tem o nosso Galupa aí. Mas ele é um cara que vive o Palmeiras, ele sabe de tudo também. E ele elencando, e ele fala, cara, que é pra ele. Ele tem o critério dele, que é Luxemburgo. Quase equilibrado, mas primeiro o Luxemburgo. Felipão, Oswaldo Brandão e o Abel. Mas ele fala até no vídeo que o Abel dando seta pra esquerda já, sabe? Na estrada, quando o cara já tá vindo pra cima já com muita velocidade. Mas ele mesmo que viu ali... Oswaldo Brandão talvez não tenha visto muito, mas... Eu acho que não, né? Não sei. Mas ele fala, ele põe o Luxemburgo, cara. Ele põe... Porque a galera fala, ah, mas ganhou ou não ganhou o Libertadores? Mas, gente, o Paulistão nessa época valia igual a Libertadores, cara. As pessoas têm que ver o contexto histórico. A Libertadores não era o título mais importante. Não era. Exatamente. Não, e outra. Você tem ideia do que é ganhar o Paulista e o Brasileiro dois anos seguidos? Depois de 16 anos, não há pressão. E ainda tem o Rio São Paulo nesse meio do caminho. Então, digamos assim, das cinco competições internas, Palmeiras ganhou. De seis, né? Porque aí teria o Rio São Paulo em 94. De seis competições internas, Palmeiras ganhou cinco. É muita coisa. Então, às vezes, acho que falta um pouquinho desse tato pra analisar. Mas é que tem a geração que não... É o que o Veloso falou. Eu falei aqui outro dia. Depois que a Libertadores começou a valer real, o Palmeiras ganhou três. Depois que a Libertadores começou a valer real, Veloso... Porque tu viveu uma época que o Palmeiras não dava preferência. Talvez tivesse ganhado. É, depois do São Paulo bicampeão ali, começou-se a pensar mais em Libertadores. Mas ali... Tanto que o time de 98 já é formado em função da Libertadores. E a gente ganha a Mercosul em 98, que era uma Libertadores. Porque, na verdade, naquele período lá, eles queriam fazer da Mercosul a Libertadores. Queriam mudar a competição pra você abranger até mais países. Tá. Então, naquele ano de 98, a Mercosul foi uma Libertadores até com mais times. Todos jogavam a Mercosul. Não era uma Sul-Americana. Era uma Libertadores no segundo semestre. Era mais difícil que a Sul-Americana de hoje? Não era a Sul-Americana. Tava todos os times que disputavam a Sul-Americana. É, porque hoje a Sul-Americana, você tem a questão da classificação. Sim. Na Mercosul, por exemplo, você jogava com boca na Libertadores. Na Mercosul tava o boca e o livre de novo. É, porque a Libertadores, se eu não me engano, era no primeiro semestre. Sim. E a Mercosul no segundo. Então eram os mesmos times. Os mesmos times. Só que a Mercosul ainda tinha outros. Abrangia mais países. Então era mais difícil. Então esse time que foi campeão em 99 já tava sendo preparado em 98. E nós ganhamos a Mercosul em 98 e o mesmo time foi pra Libertadores em 99. E ganha... Por isso que eu falo. Depois que... E ganha a Libertadores. Começaram... Não que não tinha importância nenhuma, não é isso? Mas a importância real que hoje tem, que é o tal da Libertadores Obsessão, a Glória Eterna, a gente ganha três. E a gente demora ali... Ganha a Mercosul, mas demora uns cinco anos pra ganhar a primeira. Depois que fala, vamos ganhar... Não, 98 e 99. Não, é, não. Sim, mas eu digo a Libertadores em si. O nome é Libertadores. Mas tudo bem, a gente demora quatro anos pra ganhar um turno internacional em importância que é a Mercosul. Depois ganha a Libertadores e agora... E não é só ganhar agora, né, Veloso? A gente ganha... E o que é o mais importante de tudo é disputar sempre, né? Tá chegando, 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 chegando. E virou o maior time brasileiro na história da Libertadores, em números e tal. Então, o contexto histórico, a gente fala que sempre é muito importante. O que esse time fez, 93, 96... É muito grande, não é... Era Libertadores na época, ganhar esse estadual, ganhar o brasileiro e tal, é muito grande. Por isso que o Luxemburgo, no critério do Mauro, tá em primeiro. É quase empatado com o Felipão, mas tá em primeiro. Naquela época, o Veloso 98, 99 ali, quando vocês tiveram a Mercosul e a Libertadores, como que era aí jogar nos outros países sul-americanos, quando vocês chegavam? Ah, sempre foi muito difícil, né? A gente parecia que era, assim, aquela guerra de chuteira, né? Porque você ia e tinha um ambiente hostil, assim mesmo, né? Porque você vinha, era o confronto contra o país. E era muito difícil jogar na Argentina, jogar no Uruguai, jogar em La Paz. É sempre muito complicado. Então, a gente tinha que ter todas as atenções. Tanto que hoje eu achei impensável isso, né? Mas até com relação à bebida em hotel, a gente tinha uma atenção especial, tinha alertas com relação ao que você bebia, o que você consumia. A comissão técnica também tinha uma atenção especial com relação a isso, porque houve casos de uma intoxicação, né? De alguns atletas. E o principal problema e medo era o caso de doping, né? De algo que a gente pudesse ingerir num hotel, que pudesse trazer um problema até mais sério. Então, assim, era um ambiente completamente diferente do que é hoje. Você ia com resguardo, com atenção, com preocupação, todo o entorno até chegar ao jogo. E no jogo era pilha, pedra, chinelo, bomba, escudo. É, vinha bomba, vinha tudo. É esse clima, né? Como é que tu bate o escanteio bem assim, né? Sabendo que tu pode tomar uma pedrada na cabeça. É, eu sei, eu lembro bem disso, cara. Era sinistro. E tem imagem, pra quem quiser ver, tem muita imagem. Era, essa época era um período sinistro, sinistro demais. E Veloso, de todos os jogadores que você enfrentou, que foram muitos, quem que era aquele que te dava mais preocupação, assim? Que você falava, vou dizer, esse aqui é em recurso... Vai ser difícil marcar. É osso, se passar da marcação, tô em maus lençóis, porque esse aqui tem recurso até demais. Ah, foi o Romário, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu acho que eu fiquei pouco com os jogos da minha carreira que eu enfrentei o Romário, que eu acabei não tomando nenhum gol. Já aconteceu, mas foram poucos. O Romário, realmente, dentro da área, era muito difícil ser marcado, e tinha muito recurso, que você diz. Era de direita, esquerda, cabeça, chutava forte, um chute seco, que a gente fala, é porque tinha uma muita potência, né? Sem fazer, sem tomar muito espaço, sem precisar de muito espaço. Então, ele dentro da área era muito difícil. Tinha uma noção, assim, do gol pra tirar do goleiro, né? O que, muitas vezes, é muito mais difícil pro goleiro. Então, era difícil e muito complicado enfrentar o Romário. E eu enfrentei muito. Enfrentei muito. E falando em seleção brasileira, você teve algumas convocações. Tem um... Não sei se é que frustração é uma palavra muito forte, mas você sente que talvez poderia ter jogado uma Copa do Mundo. Você tem essa... É, boa. Contigo esse sentimento, assim, de putz. Poderia. Poderia ter ido. Dá. 98. Poderia ter ido. É, eu acho que faltou uma Copa do Mundo na minha carreira. Não que eu não estivesse no nível dos que estavam indo pra lá. Mas faltou... Talvez ter um pouco mais de sequência, ter um pouco mais de oportunidade. Porque uma das minhas preocupações na minha carreira era manter uma regularidade e estar no nível de seleção brasileira. E toda vez que eu saía uma convocação e que eu não era convocado, sempre alguém me questionava. Pô, por que você não tá nessa de novo? Por que você não tá... Isso foi durante toda a minha carreira. Quando eu não estava na seleção, alguém me perguntava por que eu não estava. Então, isso, assim, me mostrava que eu tava fazendo o que eu pretendia. Me manter no nível dos que estavam sendo convocados. Aí é uma questão de opção. Se ele prefere A ou B ou C, tudo bem. Mas que eu estava no nível dos que estavam lá, esse era o meu objetivo. E eu sempre procurei manter. Tanto que eu fui convocado a primeira vez em 1990 pelo Falcão e fui convocado a última vez em 2001. Já no finalzinho da minha carreira. Então, eu me mantive no nível de seleção brasileira durante toda a minha carreira. Isso foi no Palmeiras, foi no Santos, foi no Atlético. Em todos os clubes que eu passei, fui convocado no Palmeiras, fui convocado no Atlético. Então, eu consegui manter esse nível, né? Algumas contusões me atrapalharam também, é verdade. Você falou da de 98. Eu, depois de 96, né? Que a seleção perdeu a Olimpíadas. Teve uma visita da comissão da seleção aqui. E até fui falar, não, agora chegou o seu momento, chegou a sua vez, vai ser convocado e tal, tal. Tudo bem. Aí, quando veio a convocação, era uma excursão na Europa. Era jogo contra a Rússia, se eu não me engano, e a Holanda. E foi essa convocação que eu falei que eu tava com o pé quebrado. Que veio o aviso que eu tava convocado, e aí eu estava com o pé quebrado, e foi convocado no meu lugar o Carlos Germano, ele acabou jogando. Aí foi bem, pegou um pênalti em um dos jogos lá, e ele foi pra Copa em 98. Então, assim, algumas oportunidades, eu acho que faltou uma sequência, e outras foi uma infelicidade também, de estar machucado, estar num momento errado ali, machucado, e isso me atrapalhou um pouco. 98 é o quê? Tafarel? Tafarel, Germano e Dida, né? E eu falo de 98 especificamente por isso, porque passada a geração da Copa de 94, com o Tafarel e o Gilmar Izete, pra mim, a sucessão natural seria você também ter uma oportunidade maior ali, porque se a gente puxa, você é um dos grandes nomes dos anos 90, e isso não é porque você tá aqui, isso é histórico. Os números mostram, os títulos mostram, as atuações mostram. Então, eu tenho comigo, assim, que é uma grande tristeza pra mim, não poder ter tido, não poder ter visto você numa Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Por mais que você tenha vestido a camisa da nossa seleção por tantos anos do Primeiras. Claro, claro. Mas eu ficaria muito feliz de ter te visto em 98. E acho que você tinha plenas condições, porque tanto o Germano, quanto o Dida, estavam jogando aqui ainda, e você tava num nível, talvez até maior do que eles. É, eu digo assim, que eu me realizei profissionalmente nos clubes que eu passei, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que eu atingi os meus objetivos, joguei em times grandes, joguei no Palmeiras, que era meu sonho de criança, fui campeão em todos, né? E faltou uma seleção, faltou uma Copa do Mundo, isso ficou uma frustração, mas profissionalmente eu consegui me realizar, sim. Acho que por tudo que eu consegui dentro da minha carreira, não ficou nada que eu tenha falado assim, ó, eu falhei porque eu não consegui. Sim, sim, você fez o seu melhor. Fiz o meu melhor, me entreguei, assim, tudo que eu podia fazer pra ter um rendimento legal, pra me manter num nível legal, eu fiz, então não me arrependo de nada. Não, e as lesões, Veloso, você sempre se cuidou, fora de campo, dentro de campo. As lesões são coisas do acaso, cara, porque às vezes tem gente que não se cuida e vem uma lesão. Às vezes a pessoa trai, né? Às vezes, porque o corpo já não tá na melhor forma, no seu caso não é isso, então não tem como você ser frustrado, pelo contrário, o tanto que você ganhou. Eu não lembro que você ganhou nos outros clubes, no Santos e no Galo. No Santos eu só joguei no Brasileiro. Jogou no Brasileiro. Chegou na semifinal só, mas eu ganhei no Atlético um Mineiro também. É, então, mas aqui você é muito vitorioso, você é o clube do teu coração. Aqui eu ganhei todos os títulos que eu disputei. Aí? Todos. Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Mercosul, ganhei todos os títulos. Eu tenho os números aqui, 11 temporadas, 458 jogos, 247 vitórias, 120 empates, 91 derrotas, é o 15º jogador com mais partidas na história do Palmeiras e o 4º goleiro com mais jogos. Só isso já é uma pequena amostra do tamanho que você tem para a nossa história. Os dados igual o Marcão reclamou, que um cara, um assessor de imprensa foi passando lá, ô Zé, 50 jogos, 30 gols. Marcos, foi o card, foi o card. 300 jogos, 200 gols sofridos. E eu marcando esses lados. Não tem, puta card negativa. Mas tem mais, com 172 jogos, é o oitavo que mais atuou pelo Palmeiras em campeonatos brasileiros. 36 jogos pela Copa do Brasil, é o terceiro, você é o terceiro nesse ranking, tá ao lado do Marcos e atrás apenas do Galeano e do Júnior, seus contemporâneos ali de anos 90. É o sexto jogador que mais atuou no Palestra Itália Barra Allianz Parque com 153 jogos em casa e o segundo goleiro com mais partidas em casa, atrás apenas do Marcos com 212 jogos. Aí tem aqui o detalhe do último jogo, né, vitória da Barbarense por 1 a 0. Entre os goleiros que passaram mais jogos sem sofrer gols pelo Palmeiras, Veloso fica na segunda posição com 184 jogos sem ser vazado. É legal, esse número eu não sabia. E aí os títulos, né, que você já falou, né, Paulista 93-96, Brasileiro 94, Copa do Brasil 98, Mercosul 98, Libertadores 99. É, uma história linda e fantástica construída com a camisa do Palmeiras. Veloso, a gente ouve de muitos ex-atletas da dificuldade do momento de parar. Daquela coisa de preciso parar, mas não consegue parar. Como é que foi pra você essa reta final de carreira? Foi fácil tomar a decisão de vou parar, preciso, chegou o momento e aí eu emendo uma segunda. Hoje você é comentarista, trabalha na TV, trabalha no rádio, trabalha no rádio também por muito tempo, trabalha ainda. Como foi essa transição pra você? Do cara, do atleta de campo pra ir pro outro lado, pro cara que analisa, que traz um pouco da experiência, da vivência de carreira? É, parar, parar não foi difícil porque o médico que me parou, né? Eu tive, eu fui obrigado a parar. Tinha 36 anos, tive duas lesões no ombro esquerdo que eu me recuperei, são lesões difíceis de recuperar, com muito sofrimento, dói muito, leva muito tempo, demanda muita dedicação. cada lesão leva mais de seis meses pra se recuperar, eu tive duas no ombro esquerdo, duas lesões seguidas, tive a primeira no Atlético, depois eu me recuperei, passei um ano jogando, depois no ano seguinte, eu acho que aí foi um período que eu não sabia, acho que eu fui mal orientado, eu não fortaleci meu ombro como deveria nas minhas férias. E quando eu voltei a jogar, logo na pré-temporada, com o meu ombro mais fraco, no local que a gente tava fazendo a pré-temporada, não tinha uma condição adequada, uma estrutura, não tinha como fortalecer meu ombro, eu acabei estourando o ombro esquerdo de novo na pré-temporada. E aí foi a segunda lesão de ombro, aí começa toda aquela cirurgia, seis meses, sete meses, recuperação, aí acabei saindo do Atlético. E depois eu tive uma terceira lesão de ombro, só que no ombro direito. E aí quando eu voltei no mesmo médico, ele falou, meu amigo, vamos parar por aqui que seu ombro já não tem mais condições. Quando ele viu meu primeiro ombro, eu tinha 35 anos, ele falou, seu ombro tem aspecto de uma pessoa de 60 anos. Caraca. Com 35. Então eu já tava muito comprometido. E aí eu tive uma segunda, ele consertou, aí foi pro direito, ele falou, vamos parar. E aí eu tive que parar com 36 anos. Então, assim, foi o médico mesmo que me parou e eu não tive alternativa, meu corpo já não suportava mais. E aí eu comecei a trabalhar como técnico também. Rodei um pouco, trabalhei no interior, trabalhei no Mogi, trabalhei no América, trabalhei em Catanduva. Depois eu fui pro Paranaclube, que é o clube que eu peguei com um pouquinho mais de estrutura, que foi muito legal. E eu gostei de ser treinador, é legal. É algo assim que... Porque jogar futebol me faz muita falta até hoje. Até hoje. Nada preenche, assim, o que o futebol me trazia, de jogar, de competitividade, de se preparar. Ah, eu gostava muito de tudo, de concentração, de treinamento, dos jogos, eu gostava de tudo. E ser treinador trazia isso de volta, né? Então foi algo que eu gostei muito, me aproximava, pelo menos. Mas é muito difícil trabalhar, principalmente no interior, sem estrutura, com cobrança. É muito difícil. Você não tem condição, os jogadores não recebem, os jogadores não têm uma alimentação adequada. E se você não ganhar três jogos, você é mandado embora do mesmo jeito. Então é muito complicado. E aí surgiu a oportunidade da TV, né? O Neto me chamou pra trabalhar com ele, uma oportunidade na TV Bandeirantes. E aí eu fui me reencontrando, fui me reinventando, nunca imaginei isso pra minha vida, nunca imaginei, não era nem de longe um objetivo. Mas dá pra lembrar da minha mãe de novo aí nessa história, porque em um momento quando eu parei de jogar, que eu tava andando como treinador, ela falou, você divide pra televisão, filho. Eu falei, mãe, não é fácil, não é simples, né? Não dá pra... Precisa aparecer um convite e tal, e o assunto ficou por aí. E aí um período depois apareceu esse convite e a coisa aconteceu. Já tô há 10 anos na televisão, né? Já fiz alguma coisa de rádio também, hoje não faço, mas já fiz. Então, assim, é algo que me dá alegria, me satisfaz, porque eu tô vivendo mais uma vez do futebol, acompanhando jogos, vendo, me atualizando, falando de futebol. E é algo que eu sempre gostei de fazer. Já tô desde os 14 anos, são 40 anos nesse meio, né? Ou jogando, ou treinando, ou falando de futebol. Então é algo que me traz prazer e que me dá alegria de trabalhar, de levantar, de assistir jogos e tá aí no dia a dia. E a sua... Reinventando. E a sua amizade com o Neto, ela vem da época de jogador? Ou vocês começam a se falar depois, fazendo esses festivais no interior e tal? Porque foi ele que teve a ideia de te chamar? Foi. Mas vocês se davam bem na época de jogador já, ou foi depois disso? Eu conheci o Neto aqui no Palmeiras, né? Em 89, quando eu estreei, o Neto tava chegando. E assim, o Neto já era um... Já foi uma contratação, assim, de destaque. Era o cara que vinha pra resolver, o cara que era a estrela do time. Então ali eu conheci o Neto, mas a gente não andava junto, não tinha essa amizade, assim, do dia a dia, de sair junto, porque ele era a estrela do time, eu era o juvenil, a minha aqui, começando, né? Então, assim, a gente tinha, mas ele me ajudava, me dava carona, me conversava, por exemplo, treinamento, ele ia bater falta, a gente tava por ali, então a gente ia trocando muita ideia, informação. E quando eu ia embora, eu pegava carona com ele, ele ia até Campinas e eu ia pra Arara. Então ele me deixava na rodoviária de Campinas e eu pegava o outro pra ir pra Arara. Então a gente foi tendo uma proximidade nesse sentido, entendeu? Então foi formando um laço aí de amizade e depois quando ele foi embora, claro que houve um distanciamento, mas quando ele vai pro rádio, ele se lembra, ele começa a me procurar muito pra entrevista. E aí acho que dá esse start nele aí de me chamar numa oportunidade, porque ele tava na rádio e quando tinha um jogo do Palmeiras assim, sempre domingo de manhã ele me ligava. Ah, vamos falar do clássico, o Veloso tá com a gente, tal, tal, tal. E a gente começava aí e foi se reaproximando até que surgiu o convite e no início foi aquele projeto do Baita Amigos, que já tem 10 anos. Ah, você começou no Baita? Foi minha estreia. Ah, ah. Foi no Baita Amigos. Depois, um ano depois eu fui pro Donos da Bola na TV Bandeirantes. Eu, mano, uma das coisas mais legais da minha vida é quando os caras me chamam pra ir lá, velho. É, isso que eu ia falar, você bate figurinha lá de vez em quando. Não é, porque eu vou lá como humorista, mas eu que dou risada. Eu já fui cornetado lá uma vez. Já? Não, mas isso é uma honra enorme. Eu já, minha mãe, a minha irmã, já botou o Instagram da minha irmã de biquíni lá, o Neto. Foi. Uma final de Paulista sub-17 uma vez, eu tomei uma cornetada do Neto lá, que eu não falei o nome do último batedor do São Paulo. Não dava pra enxergar, Veloso. Era um uniforme que tinha ainda listra nas costas. Ah, não dava pra ver o número. E eu não falei, né? E aí ele me deu uma cornetada ao vivo. É o narrador do Palmeiras aí que não falou o nome de jogador do São Paulo, que não pode, que não sei o que. Eu falei, nossa, mas não foi, né? Beleza, já foi, né? Mas pelo menos o fato de saber que lá vocês estavam acompanhando a final do Paulista com a nossa transmissão, pra mim, foi, assim, um prazer. Não, mas é exato. É o que eu tô falando, assim, a gente, tipo, eu, porra, eu falo assim, eu tenho uma amizade com um neto muito grande, sou muito grato, assim, tudo, assim, claro, minha carreira é eu construir, mas o que ele impulsiona, sabe? Ele é um cara que, a imitação dele que eu faço é que mais pega em disparado. Ele é um cara que nunca ficou bravo, ele se diverte, eu vou lá, o Veloso me dá muita moral, não sei se ele dá risada porque ele gosta de mim, mas ele tá sempre se divertindo. É sincero, é sincero. Enaltecendo, me tá dando moral e tal, então, assim, eu sou muito grato. E eu falo assim, eu tô em todo jogo do Palmeiras, as pessoas toda hora me param e os palmeirenses falam, pô, imita o neto, não sei o quê, pô, você tem que zoar ele, é difícil alguém falar, pô, tem que parar de ir lá. Os caras brincam, eles entendem que é o meu trabalho. E eu queria saber do Veloso, até isso aí, tu sente, às vezes, que a galera pega no teu pé porque tu tá trabalhando com ele, eu tô falando do Palmeiras, obviamente, ou graças a Deus é de boa, a galera entende? Ah, eu acho que tem os dois lados, mas acho que a maioria entende, tem, tem, mas acho que a maioria entende, tem o pessoal que não entende, que é um trabalho, que é uma oportunidade e que ele me abriu as portas, eu sou grato também demais, pô, eu, se não fosse essa porta que abriu pra mim, essa nova oportunidade de trabalhar, de estar falando de futebol, não sei como é que seria, pra onde eu encaminharia. Então, foi uma oportunidade grande que abriu, acho que a gente tem que fazer as coisas com muito profissionalismo, não é fácil também você estar todo dia na televisão. Então, claro que não é. Ao vivo ali, a gente sabe que, você sabe como que é o programa, a gente... Eu gosto porque eu vou uma vez por mês. Vai fazendo muito ali do que acontece na hora, muita coisa acontece naquele momento, não é fácil, mas tem uma galera que não entende muito, mas tá tudo bem também, eu tô ali, é o meu trabalho. Tem que respeitar, tem que respeitar, e eu tô ali pra realmente fazer o meu trabalho. Hoje eu tenho um compromisso com a TV Bandeirantes, acima de tudo, que é o meu empregador, e eu tenho muito prazer do que eu faço também, e me dedico, sabe? Você tem que estar buscando informação, você tem que estar acompanhando tudo, eu acompanho mesmo, vejo os jogos, pra gente poder estar discutindo. Cara, se tu vai lá, eles começam a falar de um jogo, o cara tá sabendo. E só pra concluir, Luizão, é isso que eu falo. Primeiro, é muito legal ter um programa de tanta audiência, cara, tudo bem, o Veloso é um comentarista, mas é um palmeirense lá, primeiro a gente tem que ficar feliz e orgulhoso que tem um cara lá. Segundo, os caras falam, mano, ainda bem que o Neto é corintiano, porque a gente tem que zoar ele, velho, tá ligado? Não, mas assim, os times existem porque tem os rivais também, Luiz. O futebol, a gente tem que odiar menos e entender. Eu não tô falando babaquice, mas a gente tem que entender que tem os dois lados. E quando ganha também, não há a melhor coisa do mundo do que tu botar lá pra ver ele pistola, que o Palmeiras ganhou. É, impressionante. A percussão, tudo que acontece ali, é enorme, né? Então é legal. Tem um pessoal que vê por esse lado, mas tem outro que não, que fala, ah não, porque você tá no programa, mas tudo bem, tudo bem. Comigo acontece, eu nem do programa sou. Você vê como é difícil, você perguntou após a carreira, como é difícil do ex-atleta encontrar um caminho, cara. É, isso aí. Eu encontrei o meu caminho graças a ele que me deu a oportunidade. Claro que, assim, ele me deu a oportunidade, vem, depois é com você, né? Graças a você. Você tem que ter a competência, você tem que se estabelecer, você tem que conquistar o seu espaço. Mas foi isso que aconteceu, quem me abriu a porta foi ele. Então, assim, e é muito difícil você, depois do futebol, encontrar um caminho. Porque eu sempre digo que quando o atleta para, ele é velho pro futebol, mas ele é muito novo pra vida ainda. E você tem que se redescobrir, cara. Tirando Zé Roberto. Você vai fazer o quê? É, Tirando Zé, Zé é exceção. Você vai fazer o quê, David? Você vai viver aí mais 50 anos de quê? Fazendo o quê? Então, você tem que se reinventar. E quem me abriu a porta foi ele, eu vou ser eternamente grato. Veloso, pro garoto que saiu lá de Araras, e chega aqui no infantil do Palmeiras, depois tem a delicada cirurgia, tem a titularidade, ganha títulos, constrói uma linda história. hoje é um renomado comentarista na TV. O que você poderia trazer de todas as suas vivências hoje e deixar um recado pra essa molecada que assim como você lá atrás tinha um sonho de ser um atleta, o que o Veloso diria pra eles? Ah, cara, o que me moveu sempre foi acreditar no meu sonho, acreditar no que eu podia realizar, sabe? E eu acho que isso é o mínimo, né, que a garotada que quer seguir uma carreira de como atleta profissional tem que ter. Porque se você não souber que você vai ter que se dedicar muito, 100%, 100%, que você vai ter que abrir mão de muita coisa que muita gente não abre, né, da sua juventude, de sair de festinha, de balada, de priorizar o seu corpo, de ser um atleta, você não consegue. Eu até brincava, difícil é você passar na USP pra medicina, jogar futebol é quase que impossível, se você não tiver realmente disposto a passar por todos os sacrifícios pra abrir mão de tudo o que você precisa fazer, você não vai ter sucesso. Então, assim, apesar de toda dificuldade, eu sou um exemplo de que é possível, porque eu saí do interior, cheguei em São Paulo, não conhecia ninguém, passei no teste e fiz minha carreira toda aqui. Quer dizer, foi sozinho mesmo, né, desde os 14 anos, buscando o meu espaço, acreditando naquilo que eu podia realizar. Então, eu acho que é dessa maneira, embora a gente saiba que é difícil, é complicado, mas eu sou exemplo de que é possível, né, de se você acreditar e buscar e se dedicar, pode acontecer. Futebol é uma vida de muitas renúncias. Você renuncia a muita coisa, tem pouca gente que se liga nisso e as renúncias elas não vêm muitas vezes depois que você é profissional, não, ela vem muitas vezes antes. Não, muito antes. Quando você tá ali, na camada baixa, exatamente, que é onde você tá correndo atrás do sonho, ouvido o Veloso, e isso é gratificante. Veloso, o nosso convite pra você hoje aqui, a gente falou até na abertura, né, logicamente, por toda a história que você tem no clube, mas especialmente, por conta do seu aniversário. É, eu vou ficar mais velhinho. Eu queria trazer aqui o Erling Nathanael, o Eduardo, o Lucas, o André e o Gabriel, podem entrar aqui no estúdio e tem uma surpresinha pra você. Ó, legal. Cadê o pessoal? Pode trazer a surpresinha aí pro Veloso. 22 de setembro. Só eu que não ganho nada aqui, né, cara? Todo convidado ganha, eu nunca ganho nada. Vamos esperar só eles adentrarem aqui. Vai ter até bolo. Mentira. É, é a surpresa pra você, Veloso. Ó, rapaz, chegou na hora. Surpresa pro Veloso, podem adentrar aqui ali, ao lado do Veloso. Essa galera aí, essas férias, meu, olha aí, ó, a camisa nova. Tá bonita, hein, velho? Vou pedir pro pessoal colocar. Parabéns, hein? O bolo se bolizou. Rapaz, tô com uma fome, hein? Ô, Miguel, eu preciso colocar mais pra... O bolo tá pegando na aberta aí, legal? Ó, e Veloso? Ô, peraí, Luiz. O quê? Você vai aprontar. Vou botar um aplicativo de vela aqui. Ô, meu Deus. Em nome. Tô baixando agora aqui. É, da Sociedade Esportiva Palmeiras, do nosso presidente Leila Pereira, né, toda a diretoria, eu entrego pra você a camisa do Palmeiras. Obrigado. Obrigado mesmo. que eles fizeram com muito carinho pra ti, como um singelo presente pelo seu aniversário e um bolinho pra que com sócios avante, a nossa torcida que canta e vibra, pra cantar um parabéns pra você, né, nesse dia tão especial do seu aniversário. Parabéns pra você. Obrigado. Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Amém pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Pro Peloso nada! Muito obrigado. Como é que é? Vai, Rui, apaga? Apaga isso. Peloso. Vai, peraí que eu mudei a tela. Obrigado, gente. Antes de cortar o bolo tem aquela tradição, né? Queria que você fizesse um desejo, um pedido, qualquer coisa do seu coração. Oh, mas eu preciso de uma faca. É não, aí a gente corta depois pra galera poder comer. Isso aí. Faz aí o primeiro corte é o seu pedido. Pô, tem vários tipos de vela aqui, mano. Pronto, ele vai virar o mago da vela agora. Olha esse aqui, tipo de Roma. Peraí, deixa o Veloso fazer o pedido dele lá, rapaz. O pedido é segredo. Boa, veloso. Aí! Falando que você tá de baixo pra cima. Muito bom. O pedido dele foi na próxima entrevista ter só uma hora, não duas. Ou então dobrar o cachê, né? Mas, Veloso, com essa singela homenagem que a gente te recebe aqui no Palmeiras Cast, agradece a sua presença, agradece ao Grupo Bandeirantes por ter autorizado você a vir aqui, né? Comemorar o aniversário até de forma antecipada com a gente. E sempre que quiser retornar na casa, as portas estão abertas, né? Tive o prazer de fazer um mini-tour com você hoje, te apresentar algumas coisas, as novidades, mas sempre que quiser retornar, a casa é sua. Não, foi um prazer. Foi muito legal esse bate-papo, lembrar de histórias que marcaram minha vida, né? Desde o comecinho aqui no Palmeiras, foram 16 anos. Eu cheguei no Palmeiras com 14 anos, saí com 30, né? Então, a cada dois dias da minha vida naquele período, eu vivi um no Palmeiras, né? Então, foi uma história bem legal de conquistas, pude marcar a minha passagem aqui no clube, então eu tenho muito orgulho disso e foi um prazer estar aqui com vocês. Muito legal, né, cara? Cudeira, brigadão você também por estar aqui, os avantes que estão aqui presentes. Você que é sócio avante, quer vir participar do Palmeiras Cast, vai pintar um QR Code na tela, baixa o app do Palmeiras, você vai receber uma notificação para mandar uma pergunta para o convidado e a partir daí, quem sabe, você não é o próximo a colar aqui no nosso estúdio para acompanhar uma gravação. Palmeiras Cast by Betfair se encerra por aqui agradecendo a Keno, nossa parceira, Betfair, nossa patrocinadora. Um grande abraço a todos, até a próxima Avante Palestra e agora vamos comer o bolo do Veloso. Valeu, que isso, cara. Dá um respeito aqui, dá um respeito aqui. O bolo do Veloso. Valeu, gente. Valeu, valeu. Ser avante é fazer parte de um Palmeiras protagonista em campo e equilibrado fora dele. Seja sócio avante. Vem pra fã, aqui o foco é você. O que? O que? O que é um Palmeiras